Deputado Glaicon Franco, acho que são esses os presentes nesse momento. Presidência nos termos parágrafo 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considera a aprovada, solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projetos de lei complementar 63, 66, 67. Projetos de leis 2001, 2934, 2936, todas de 2021, no primeiro turno. Projeto de leis número 2921, 2938, 2021, em turno único, deputado Cristiano Silveira. Projetos de lei número 2082, 2884, 2885, 2928, 2976. Projetos de lei complementar 62, 2021, no primeiro turno. Projetos de leis número 2946, 2948, 2021, em turno único, deputado Glaicon Franco. Projetos de leis número 2935, 2021, no primeiro turno, deputado Guilherme da Cunha. Projetos de lei 473, 2944, 2954, 2021, em turno único, deputado Sábio Sousa Cruz. Projetos de leis número 2962, a 2966, no primeiro turno, 2912, 2913, 2926 e 2961, de 2021, em turno único, deputado Zé Reis. Projetos de leis número 2914, 2930, de 2021, no primeiro turno, deputado Bruno Engler. Projetos de leis número 1915, 2050, 2050, de 2021, 2925, de 2020, retificando, 2925, de 2021, no primeiro turno, deputado Charles Santos. A presidência comunica que será reiterado o requerimento de diligência do projeto de lei 782, de 2015, e a Secretaria do Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. A presidência informa ainda, conforme o artigo 120, inciso 1º do Regimento Interno, todas as votações dessa comissão serão simbólicas. Os votos contrários dos deputados devem ser feitos por meio dos microfones, que permanecerão abertos durante toda a reunião. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência determina a retirada de pauta do projeto de lei 2517, de 2021, por não cumprir os pressupostos regimentais. Requerimento sobre a mesa de autoria do deputado Zé Reis. O seguinte teor, deputado que subscreve, requer a vossa excelência, nos termos do artigo 120, inciso 11, combinado com o artigo 131, parágrafo 1º do Regimento Interno, seja retirado de pauta o projeto de lei 65, de 2015, de autoria dos deputados Fred Costa e Noraldino Júnior. Em votação, o requerimento de retirada de pauta apresentado pelo deputado Zé Reis. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento, fica-se em retirada de pauta a proposição. Primeira fase. Discussão e votação de parecer sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. O projeto de lei 859, de 2019, em primeiro turno, acrescenta artigo à lei 6763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado e das outras providências. Autor é a deputada Leninha. Em reunião anterior, foi concedida a vista do parecer pela juridicidade, condicionalidade e legalidade na forma de substituto número 1. O relator é o deputado Cristiano Silveira. Continua em discussão. Sr. Presidente, para discutir? Para discutir, o deputado Guilherme da Cunha. Presidente, o projeto, ele, sob uma roupagem de tentativa de proteção ambiental, fazendo com que se torne mais caro e, eventualmente, menos utilizados os defensivos agrícolas, ele acaba, talvez, promovendo justamente o contrário. Porque nem todo defensivo agrícola tem sequer potencial de causar qualquer forma de malefício à saúde. Há defensivos que são absolutamente seguros, outros são de uso um pouco mais controlado, mas, de toda forma, o mais importante é a gente entender que a legislação mineira, a legislação atual, já faculta a qualquer partido político com registro, com registro, não, perdão, com representação na Assembleia de Minas, requerer o cancelamento do registro de defensiva agrícola que está em uso no Estado. Então, a deputada Lenin, autora da proposição, através de seu partido, o PT, cujo presidente é o deputado Cristiano Silveira, relator do projeto, poderia requerer o cancelamento de qualquer defensiva agrícola utilizada no Estado, se entendesse que ele pode trazer qualquer malefício à saúde do cidadão ou ao meio ambiente. Dessa forma, essa proteção ao meio ambiente, à saúde, já estaria alcançada, sem prejudicar os demais produtos, as demais cadeias produtivas, sem prejudicar a produtividade do nosso agro, sem prejudicar até mesmo o meio ambiente. Porque, uma vez que os defensivos agrícolas, eles aumentam a produtividade, eles promovem safras maiores em menores áreas, eles também conseguem evitar o desmatamento, o avanço da fronteira agrícola, eles conseguem evitar um consumo mais extensivo de água, eles têm vários efeitos positivos para o meio ambiente, para a saúde da população, no sentido de promover maior segurança alimentar, que esse projeto simplesmente suprime e causa prejuízo. E com um ponto adicional, da forma como ficou a redação, muito vaga, dizendo que ficam revogados, que ficam proibidos, concessão de benefícios fiscais, a produção e comercialização dos defensivos e de seus componentes, a gente pode entrar aqui num caminho muito perigoso. porque dois componentes comuns em defensivos agrícolas, por exemplo, são o cobre e o enxofre, que são matéria-prima para diversas outras indústrias também. Se a gente proibir qualquer forma de benefício para o cobre, para o enxofre, na medida em que são componentes de defensivos agrícolas, a gente pode prejudicar outras indústrias que nada tem a ver com a discussão aqui proposta. É um projeto bastante perigoso, a meu ver, e que ele certamente não protege o meio ambiente. Fica uma discussão, em certa medida, muito ideológica, muito consolidada em cima da questão do grande negócio agropecuário. e esse grande negócio vai sobreviver, com maior custo ou menor custo, ele consegue dar o jeito dele. Quem vai se lascar mesmo com esse projeto é o pequeno produtor que depende de extrair cada possível produtividade do seu pouco espaço de terra para conseguir sustentar e dar dignidade à sua família. Senhor presidente, eu sugiro, e peço à consultoria, por gentileza, a apresentação de uma emenda para ver se a gente consegue suprimir esses riscos da proposição e se a gente consegue, de alguma maneira, torná-la condizente com a ideia de seus autores e, ao mesmo tempo, respeitosa com o produtor mineiro e também com o nosso meio ambiente. E a emenda, se puderem, por gentileza, redigir para mim, eu pude elaborá-la só recentemente, seria acrescentar ao artigo 4º da Lei nº 21.146, de 2014, o inciso 10, com a seguinte redação. A redução ou a eliminação de benefícios fiscais à produção e à comercialização de agrotóxicos, seus componentes e afins, antecedido por estudo técnico que comprove o caráter prejudicial do composto à produção agropecuária, à comercialização interna e externa de produtos mineiros e ao meio ambiente. Eu acho que, dessa maneira, a gente consegue dar proteção ambiental ao mesmo tempo que a gente respeita os nossos produtores rurais, que são muitos e que não têm vida fácil aqui no Estado. Se a consultoria puder preparar, eu fico bastante agradecido. Continua a discussão. Senhor presidente. Agora, a proposta de emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha. A presença registra que contamos agora também com as presenças ilustres da deputada Celis Laviola, do deputado Cristiano Silveira, que, por acaso, é também o relator dessa matéria. Mas o deputado Zé Reis já manifestou o interesse de discutir a matéria também? Sim, presidente. Para discutir, deputado Zé Reis. Senhor presidente, na oportunidade, na reunião passada, solicitamos a retirada de pauta para uma discussão. e, como o deputado Guilherme muito bem colocou, é um assunto muito delicado e que ele vem, nesse exato momento, de afronto à fome. Ele vem de afronto numa discussão constitucional, que é o direito à vida, quando o ser humano, o cidadão, a própria ciência humana, das mais avançadas, de ponta, não está conseguindo conter as doenças com as suas medicações atualmente no mercado. Nós, que há tempos, vi a população morrendo com 40 anos. E, se a sociedade humana está sofrendo por não ter medicamento suficiente para o combate à Covid, imagine as plantas, imagine a agricultura, imagine o agronegócio, e, agora, a proposta de lei em tela. Ela avisa, de uma forma geral, ir no tendão de Aquiles, no custo Brasil, no custo operacional do benefício fiscal da produção comercial do agrotóxico. Então, baratante, senhor presidente. E, aqui, eu poderia adentrar várias outras questões que vêm de afronto à legalidade, vêm de afronto à constitucionalidade, como o impacto orçamentário que nós teremos isso lá na base orçamentária do próprio governo do Estado e que nós não temos no processo. Consegui algumas informações, entretanto, nós estamos falando de um processo burocrático, um processo de criação de uma lei, algo que terá seus efeitos pelas próximas gerações, até a sua revogação, ou há de eterno. Então, por isso, estou apresentando um novo requerimento, pedindo encarecidamente aos nobres colegas aqui, para que possamos baixar em diligência o projeto, para que seja remitido lá à manifestação técnica da Cefaz e, da mesma forma, à manifestação técnica da CEMAD, para nos apresentar de uma vez por todas os impactos que essa lei trará no tocante à legalidade, no tocante à sua eficiência, no tocante à premissa dessa comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Para tanto, senhor presidente, gostaria de apresentar esse requerimento e que V. Exª pudesse colocar em votação os demais pares. Continua em discussão. Antes de submeter à votação, eu gostaria de ouvir o encaminhamento do deputado relator Cristiano Silveira, tanto sobre o requerimento do deputado Zé Reis, como sobre a emenda sugerida pelo deputado Guilherme da Cunha. Passo a palavra ao deputado Cristiano Silveira para se manifestar sobre essas duas propostas surgidas aqui durante a reunião. Presidente, bom dia, bom dia, colegas. Eu estou em deslocamento para a Assembleia com forma remota, presidente, mas não poderia deixar de também discutir essa proposição. A primeira coisa que eu acho que nós não podemos perder de vista é qual o papel da Comissão de Constituição de Constituição da Constituição da matéria. Pode a autora deputada propor essa matéria? Ela está dentro daquilo que é de competência do Legislativo Estadual? Pois bem, nós entendemos que esta, sendo a missão principal da Comissão de Constituição e Justiça, ela está pacificada, ela está resolvida e sim, é possível que a deputada apresente uma matéria criando esse dispositivo de impedir benefício fiscal ao benefício fiscal de redução de ICMS para agrotóxico. Na verdade, reduzir não, impedir incentivo fiscal. Na verdade, se quisermos fazer uma política da segurança alimentar, nós deveríamos exerrar ou reduzir o ICMS para os produtos derivados de produção natural, orgânica, os agroecológicos, porque essa, inclusive, nós temos uma lei no Estado que fala das políticas de segurança alimentar e nutricional. Nós temos um Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. O debate sobre a oferta de alimento, o acesso aos alimentos, não está condicionado, não está condicionado a você isentar ou então dar incentivo fiscal do ICMS para agrotóxicos, não está condicionado. O mundo como um todo produz cinco vezes a quantidade suficiente para alimentar toda a população do planeta. O debate sobre a questão do acesso ao alimento é mais de acesso e condição de acesso do que de produção, porque nós temos produção que é suficiente. Agora, de nada adianta dizer que mantemos bons índices de produção, sendo que nós estamos envenenando as pessoas. Alguns agrotóxicos que já foram banidos na Europa, por exemplo, continuam sendo comercializados no Brasil e autorizados no Brasil. Isso é um grande absurdo. Então, se nós queremos debater a saúde das pessoas, a segurança alimentar e nutricional, se nós queremos fazer uma política tributária que ela seja justa, que possamos, acima de tudo, estimular as maneiras alternativas de produção e elas existem, as universidades têm toda essa construção. Ademais, presidente, eu gostaria de pontuar ainda no aspecto do que nós estamos debatendo. Vou inverter aqui minha câmera, só para fazer uma leitura. Primeiro, os benefícios fiscais de ICMS teriam o objetivo de reduzir o custo de produção de alimentos vendidos aos consumidores, o que se relacionaria à justiça fiscal e à essencialidade. Argumento de quem quer manter benefício. No entanto, agrotóxicos atendem a uma demanda inelástica. Isso é, a mesma quantidade de produto será adquirida independentemente da variação de preço. Segundo ponto, consumo de agrotóxicos no país é concentrado em quatro commodities, cujo preço é determinado pelo mercado mundial, soja, cana, milho e algodão. Daí que a redução de ICMS não implica em automática redução do preço do consumidor. Benefícios fiscais de ICMS para agrotóxicos se afastam do princípio da seletividade tributária à luz da essencialidade, conforme voto do ministro Fachin na ação direta de inconstitucionalidade de 5.553. Aspecto extrafiscal vinculado ao valor constitucional da proteção ao meio ambiente. Assim, quanto mais nocivo um bem, serviço ou processo produtivo, mais severa deve ser a sua tributação. Outros problemas, a presença de agrotóxicos em alimentos consumidos, opõem-se ao direito à alimentação saudável, podendo ser considerado problema de saúde pública. Além disso, risco à intoxicação dos trabalhadores, entre outros. Contudo, dessa maneira, para dizer que dentro do campo que estamos debatendo, da constitucionalidade, da legalidade, da juridicidade, a matéria está em conformidade, em condições de ser votada. A preocupação que os colegas trazem sobre outros impactos precisam ser analisados e podem, não há prejuízo no debate, nas chamadas comissões de mérito. Ainda tramitará em duas comissões que poderão fazer audiências, debater a matéria e poderão receber, inclusive, emendas para aperfeiçoamento. Entendo que a proposta do colega Guilherme, da emenda que apresenta neste momento, ela não traz nenhuma inovação no caráter da constitucionalidade, da juridicidade, da legalidade, mas sim uma interface numérica. Da mesma forma, a diligência proposta pelo colega Zé Reis, ela também, entendo eu, que poderá ocorrer em momento oportuno. O debate já vem sendo postergado nessa comissão. Faço um apelo aos nobres colegas. O envenenamento das pessoas, o envenenamento das águas, o envenenamento da população, eu volto a dizer, não é isso que resolverá o problema, o problema de produção e acesso à alimentação. Está muito mais ligado à distribuição de renda, à economia, as pessoas terem dinheiro e condição econômica de comprar o seu alimento. Então, portanto, nada justifica que setores que vêm envenenando as águas e os alimentos que nós consumimos tenham benefícios fiscais. Podem ser produzidos, inclusive, alguns, lamentavelmente, estão autorizados a serem comercializados no Brasil, mas podemos criar dispositivos que estimule uma produção agrícola mais ecológica, mais saudável e em consonância com o meio ambiente. Esse mundo vem sofrendo mais pela atuação dos homens. Se nós não voltarmos a ter uma relação civilizada com a natureza e com as produções, sinceramente, nós não teremos um futuro muito feliz. Portanto, sem prejuízo dos debates, emendas, diligências que podem e devem, na minha opinião, ocorrer nas comissões de mérito, eu encaminharia para votar contrário ao requerimento do colega Zé Reis e contrário à emenda do deputado Guilherme para entender a melhor oportunidade nas comissões seguintes. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Cristiano. Para continuar a discussão, para discutir, deputado Bruno Engler. Senhor presidente, eu acho que é de profunda irresponsabilidade dizer que o agro-mineiro está envenenando as pessoas. O uso de defensivos agrícolas, ele é primordial para a produção agrícola do nosso Estado, um setor que é fundamental para a nossa economia, tanto do nosso Estado como do nosso país. O Brasil é um país que alimenta um bilhão de pessoas no mundo. Para você mandar alimento para fora sem uso de defensivo agrícola, ele chega no outro país podre. O alimento que os cidadãos mais humildes compram são aqueles que fazem uso de defensivo agrícola justamente pelo alto custo de produção dos alimentos orgânicos. Se você for a um mercado ou supermercado e procurar os produtos orgânicos, vocês vão ver que eles são consideravelmente mais caros do que aqueles que usam defensivos agrícolas, porque há uma perda considerável da produção devido a pragas, devido a apodrecimento. São alimentos que infelizmente não duram. O uso de defensivos agrícolas é fundamental para a produção agrícola do Estado de Minas Gerais e do nosso país como um todo. E ressalto aqui novamente a irresponsabilidade de tentar colocar no mesmo pacote todo tipo de defensivos agrícolas. O relator vem aqui dizer que as pessoas estão sendo envenenadas, que tem defensivos que são proibidos em outras partes do mundo e são permitidos no Brasil. Ora, como foi muito bem pontuado aqui pelo colega Guilherme, ele pode atacar especificamente os defensivos que ele julga serem prejudiciais à saúde da população, serem prejudiciais ao meio ambiente, mas tentar de forma geral impedir políticas de incentivo fiscal para o uso de defensivo agrícola que são essenciais para esse setor importantíssimo da nossa economia, é colocar o nosso Estado um passo atrás da concorrência, é colocar Minas Gerais um passo atrás de outros Estados produtores que podem produzir produtos agrícolas semelhantes, é colocar Minas Gerais atrás do cenário internacional, é atrasar o nosso Estado, atrapalhar a nossa economia e prejudicar um setor que é fundamental para a economia, para o desenvolvimento, para a segurança alimentar dos mineiros e pior, encarecer a alimentação daqueles que são mais humildes, que infelizmente quem consome os produtos orgânicos é o pessoal da classe média alta, o pessoal rico que tem dinheiro para comprar, o pessoal mais simples compra o produto normal que faz uso de defensivo agrícola e se nós acabarmos com o incentivo fiscal para defensivo agrícola, o defensivo agrícola vai continuar sendo utilizado porque mesmo sem nenhuma política de incentivo fiscal não justifica para o produtor as perdas que ele tem numa produção de produto orgânico a não utilização de defensivo agrícola e o que vai acontecer é que esse custo de imposto vai ser repassado ao consumidor final. Então o que nós estamos discutindo aqui com a aprovação desse projeto é inflação dos produtos na mesa do cidadão mineiro que no meu entender é uma total irresponsabilidade é um projeto que eu considero extremamente prejudicial para o nosso Estado e eu encaminho o contrário ao mesmo senhor presidente. Continua a discussão para se manifestar novamente o deputado relator Cristiano Silveira já de forma presidencial. Presidente eu só queria estabelecer aqui com os colegas qual que é o objeto fundamental do debate que essa comissão precisa fazer. a análise da matéria ela diz respeito a condição do parlamentar apresentar um projeto que trata deste tipo de assunto desta matéria. O debate e é um debate importante ele foca no aspecto ele está focando no aspecto do mérito se devemos se devemos ou não isentar os venenos agrotóxicos se devemos dar incentivos para alguns tipos de produto que podem inclusive serem prejudiciais à saúde humana se nós devemos ter uma política que estimula a produção do agrotóxico em detrimento de uma política que poderia trabalhar mais a questão da agroecologia e dos chamados o termo fica bonito a gente troca agrotóxico para o defensivo para ver se fica mais palatável a gente consegue degustar melhor mas é agrotóxico e nós podemos ter produtos que são desenvolvidos e o estado pode ter uma política de fomento a esse tipo de produção sem precisar necessariamente abrir mão de arrecadação de uma indústria riquíssima parem para pensar se nós estamos dizendo que dá incentivo fiscal do ICMS dinheiro que deveria vir para os cofres públicos e para a saúde pública para a educação pública para cuidar do próprio meio ambiente se nós estamos dizendo que nós podemos abrir mão de receber essa receita significativa para o estado em decorrência do agrotóxico que tantos outros setores que tem uma função relevante no nosso estado não tem às vezes o mesmo benefício isso me lembra quando havia o debate aqui na assembleia sobre o ICMS dos chamados produtos supérfluos cerveja cigarro arma então quer dizer eu entendo que dar incentivo para agrotóxico está no mesmo sentido de dar incentivo para bebidas cigarros tudo bem deve ser feita uma distinção uma análise então de quais produtos poderiam estar enquadrados isso é um debate no mérito ele não precisa necessariamente ser feito na comissão de constituição e justiça ele é um debate que é por isso que nós temos uma tramitação que percorre outras comissões que vão analisar o mérito se a gente entende que a matéria pode ser apresentada o formato quem quando quantos de que maneira deve ocorrer acontecerá dentro do processo da discussão do mérito então portanto eu vejo que a gente precisa avançar e desobstruir essa pauta neste assunto a casa terá o tempo necessário para fazer a análise profunda do mérito deste assunto dessa matéria do qual inclusive os deputados que são membros dessa comissão poderão participar volto a dizer a questão está mais relacionada a acesso à alimentação e alimentação saudável do que necessariamente a produção repito o mundo produz cinco vezes a quantidade de alimentos necessário para alimentar toda a população mas porque a grande parte vai por lixo as pessoas não têm acesso a esse alimento então essa é a discussão que nós temos que fazer e eu quero insistir aos colegas análise análise de constitucionalidade para que o projeto avance para o debate de mérito do qual qualquer um colega pudera fazer durante o percurso e o transcorrer desse debate bom indaco-se mais alguém quer acrescentar alguma coisa senhor presidente deputado Bruno Engler pode deixar o deputado dizer isso dois apontamentos senhor presidente que na verdade não estamos adentrando o mérito primeiro o princípio da constitucionalidade da legalidade ele nos traz lá uma decisão já tomada pelo CONFAS ou seja os secretários de fazenda do a nível Brasil na sua totalidade tomou essa decisão que é justamente a premissa base de conceder tal incentivo ou não convênio ICMS número 100 prorrogado até 2025 ou seja primeiro a comissão de constituição deve sim nesse momento adentrar a esse mérito porque nós temos um convênio vigente até 2025 por unanimidade das 27 unidades da federação o primeiro passo o segundo passo quando às vezes eu vejo o nosso relator combativo dedicado e fazendo o paralelo do agrotóxico ao veneno e o veneno não é permitido ser ministrado ao cidadão ao ser humano logo nós estamos então diante de uma matéria que deve não tirar um incentivo fiscal mas sim um produto que deve ser retirado imediatamente da prateleira já que estamos falando de veneno e não de agrotóxico que estamos falando de tecnologia então esses dois pontos que eu queria aqui levar e reiterar essa solicitação aos demais colegas para justamente permitirmos as diligências justamente trazendo o seu impacto que é exigência premissa constitucional que é exigência do nosso regimento para justamente trazer à luz mais informações para que possamos fazer justiça à matéria ao projeto de lei em tela deputado Bruno Engler Sr. Presidente só para complementar a fala do deputado Zé Reis o relator questionou aqui a questão da importância desses temas se não teriam outros temas mais importantes eu acho que nenhum tema é mais importante do que comida no prato dos mineiros e o preço dessa alimentação alguns temas tem importância semelhante igual mas nada chega a ser mais importante do que isso proposta é extremamente genérica o que gera uma insegurança jurídica eu acredito que se o deputado tem preocupações que eu entendo que são legítimas com substâncias que ele acha que são prejudiciais à saúde dos mineiros é preciso um projeto específico para tratar dessas substâncias e como bem pontuou o deputado Zé Reis que venha proibir então essas substâncias se nós estamos falando de veneno agora tentar colocar em uma mesma cesta em um mesmo balaio todos os defensivos agrícolas e impedir políticas de incentivo que vão de fato encarecer o custo do alimento para o povo mineiro para todos que compram alimentos produzidos em Minas Gerais eu acredito que não é algo positivo para o nosso estado é algo muito genérico é algo que como o deputado Zé Reis falou precisa de estudos que venham apontar os danos que isso pode gerar ou não dessa maneira eu continuo com o posicionamento contrário senhor presidente fazendo uma síntese aqui parece que o deputado relator ele sugere que tanto a emenda do deputado Guilherme da Cunha como o requerimento do deputado Zé Reis seriam mais apropriados na discussão de mérito e não na discussão de constitucionalidade me lembro dos meus tempos de universidade o conceito de poluição ele ele se associa a dois conceitos diferentes é o conceito de concentração e de estranheza algo polui o ambiente ou por ser estranho o ambiente ou por estar numa concentração incompatível com a qualidade ambiental é por isso por exemplo que esgoto doméstico embora não tenha nada de estranho o ambiente possa ser altamente poluidor quando ele está numa capacidade numa concentração acima da capacidade de autodepuração do discurso d'água já aqueles que são considerados poluentes aqueles que tem regramentos muito mais rígidos são aqueles que poluem em quantidades mínimas casos de cádmio casos de alguns biocidas etc mas essa discussão ficará melhor colocada nas comissões subsequentes mas não cabe a essa presidência fazer nenhum juízo sobre os requerimentos dos deputados membros da comissão então informo que nós colocaremos em discussão e votação o requerimento do deputado Zé Reis caso ele seja aprovado o projeto sairá em diligência caso não seja aprovado nós discutiremos o projeto e a emenda do deputado Guilherme da Cunha se estiverem todos de acordo vamos proceder dessa forma em votação o requerimento do deputado Zé Reis que tem o seguinte teor requer seja baixado o projeto 859 em diligência da Secretaria de Estado da Fazenda para que informe acerca de quais produtos recebe isenção atualmente quais são percentuais de isenção quais produtos serão alcançados pelo Presidente do Projeto de Lei e qual o impacto financeiro na arrecadação do Estado com a mudança da legislação requer também a manifestação da CFA Secretaria da Fazenda e da SEMAD sobre os impactos do projeto proposto esse o teor do requerimento que a presidência vai submeter em votação os deputados forem favoráveis permaneçam como se encontram aprovado com o voto contrário do deputado relator Cristiano Silveira com a aprovação do requerimento do deputado Zé Reis a matéria deixa a pauta e nós no prosseguimento passaremos a analisar o projeto de lei 1478 de 2020 que dispõe sobre a incidência de imposto sobre operações relativa à circulação de mercadorias prestações de serviços de transporte interestadual intermunicipal de comunicação ICMS sobre a base de cálculo de combustíveis lubrificantes no Estado da outras providências o autor é o deputado Bruno Engler em reunião anterior foi concedida a vista do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma de substituto número 1 o relator é o deputado Charles Santos continua em discussão para discutir presidente para discutir deputado Guilherme da Cunha presidente o projeto muito bem intencionado eu tenho certeza busca mudar os critérios de incidência do ICMS sobre combustíveis no nosso Estado o ICMS sobre combustíveis hoje importante a gente mencionar ele é calculado a partir da apuração da média de preço de venda em todos os postos de combustível de Minas Gerais a partir de suas notas fiscais eletrônicas ao longo do último mês o Estado basicamente vê qual foi o preço da venda faz uma média ponderada por litros vendidos e chega a um preço médio e sobre esse preço médio incidirá o ICMS lá na refinaria nos próximos 30 dias e a Constituição é muito clara em determinar e a lei também é muito clara em determinar que o ICMS incide sobre o preço de venda de uma mercadoria ou de um serviço de transporte intermunicipal e interestadual é da forma como é feito hoje mas não é da forma como esse projeto pretende que continue sendo feito ele pretende que o ICMS passe a incidir sobre o preço de venda com alguns descontos com o desconto basicamente de todos os demais tributos que de alguma maneira entraram na composição desse preço vai ser diferente do ICMS cobrado numa lojinha se a gente vai hoje numa loja comprar telefone celular um caderno ou qualquer outro produto o ICMS vai incidir sobre o preço de venda desse produto inteiro sobre o preço de venda e não sobre o preço de venda menos os demais tributos que incidiram sobre a operação mais notadamente os tributos federais que incidem sobre a operação e pode parecer uma filigrana uma coisa muito detalhezinho coisa de jurista mas isso é um impacto gigantesco para o nosso estado que infelizmente ainda não foi quantificado nessa comissão e sendo muito franco isso não é um trabalho que a gente possa passar para frente e dizer que é trabalho da comissão de fiscalização financeira apenas porque o artigo 113 do ADCT determina que proposições dessa natureza elas tenham que vir acompanhadas de estimativa de impacto orçamentário financeiro é uma determinação constitucional e não cabe a essa comissão a gente ignorar essa determinação constitucional quando ela nos convém a gente tem que ser fiel a isso tem que vir acompanhado do impacto e não obstante o descumprimento do 113 do ADCT a gente ainda tem o descumprimento do artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal que determina por seu turno a nulidade da proposição e por que que há o descumprimento desse artigo 14 da lei de responsabilidade fiscal porque isso aqui implicará uma renúncia de receita está mudando a base de cálculo do ICMS para menor e ao fazer isso provoca uma renúncia de receita renúncia de receita deve vir acompanhada de estimativa de impacto orçamentário financeiro de declaração do ordenador de despesa que é compatível com o orçamento ou de indicação das fontes compensatórias para essa receita que podem significar um aumento em outros itens ou o corte de despesas eu particularmente prefiro o corte mas nada disso acompanhou o projeto e a gente não está falando de um detalhe de um valor menor a gente está falando em basicamente reduzir quase pela metade o total arrecadado de ICMS em combustíveis que é o principal item de arrecadação do Estado é um impacto estimado em 5 .8 bi por ano duas vezes o que a gente conseguiu para esse Estado com a reforma da Previdência a gente está pegando duas reformas da Previdência duas reformas da Previdência uma coisa custosa que demandou tanto trabalho tanto diálogo com tantos setores e passando por essa comissão sem sequer baixar a indiligência para fazer a estimativa do impacto e está ao nosso alcance fazer isso da mesma maneira que o colega Zé Reis apresentou requerimento no projeto passado para que o projeto fosse baixado em diligência e enviado à Secretaria de Meio Ambiente Secretaria da Fazenda para que pudessem se manifestar eu entendo que é necessário a gente baixar esse projeto em diligência remetê-lo à Secretaria de Estado de Fazenda para que estime o impacto orçamentário financeiro que terá essa medida e nos apresente esse número para que a gente tenha mais clareza na discussão também mas também para que a gente cumpra dois comandos constitucionais que essa comissão aqui é a fiscal deles para que a gente cumpra o artigo 113 do ADCT para que a gente cumpra o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal para que a gente cumpra a nossa missão de dizer ao restante da Assembleia que se o projeto passou por aqui é porque ele está absolutamente apto a ser votado em plenário a ser levado adiante da maneira como está me parece o destino dele é um veto por inconstitucionalidade e nós essa comissão fiquemos com vergonha disso de um projeto ser vetado por inconstitucionalidade tendo passado sobre o nosso crivo sobre o nosso olhar atento que eu tenho certeza a gente é capaz de fazer o nosso trabalho com toda a dirigência com toda a cautela e com toda a juridicidade indicada eu peço a consultoria por favor que redija esse requerimento para que seja baixado em diligência remetido à Secretaria de Estado de Fazenda para que ela possa apresentar nos termos do artigo 113 do ADCT e 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal a estimativa de impacto orçamentário financeiro do projeto e da medida seu presidente são essas considerações tenho também uma ideia para que a gente possa apresentar uma emenda mas confio neste momento que a discussão possa caminhar no sentido do requerimento prefiro concentrar aqui a fundamentação nisso obrigado para discutir seu presidente pelo menos enquanto a consultoria prepara o requerimento solicitado pelo deputado Guilherme vamos continuar dar prosseguimento da discussão com a palavra do deputado Bruno Engler senhor presidente mais uma vez quero aqui reforçar o trabalho brilhante do relator Charles Santos com seu substitutivo que nos dá um projeto de lei que é sim constitucional e que na verdade visa sanar uma cobrança viciada do ICMS e se essa cobrança ela está sendo viciada também em outros setores eu sugiro que o deputado Guilherme ou qualquer deputado que assim entenda possa apresentar projetos semelhantes a esse mas a realidade é que o ICMS ele é um imposto de natureza não cumulativa isso aí não está em debate isso está na lei que institui o ICMS e o imposto de natureza não cumulativa ele não pode incidir sobre si mesmo quando a gente faz um PMPF um preço médio ponderado para o consumidor final que inclui o ICMS do mês anterior o que de fato nós estamos fazendo é colocando ICMS sobre ICMS o imposto ele é cobrado duas vezes então o governador ele discursa que ele não aumentou imposto algum mas a base de cálculo é aumentada reiteradamente porque cada vez que se aumenta o PMPF tendo em vista o ICMS do mês anterior isso aumenta a base de cálculo e a cobrança de imposto vai só aumentando de uma forma que ocorre uma retroalimentação que é profundamente ilegal e que nada tem a ver com o preço que sai da refinaria da Petrobras o que nós estamos fazendo atualmente no estado de Minas Gerais é uma cobrança ilegal de imposto para os mineiros inclusive na última reunião quando eu apresentei esse projeto o próprio deputado Guilherme me procurou dizendo que poderia haver um julgado do Supremo a respeito e o único julgado do Supremo que fala de ICMS com repercussão na verdade fala que PIS e COFINS não podem incidir sobre o ICMS numa ação na qual a União é ré justamente por ser imposto de natureza não cumulativa não deliberaram no caso do Supremo sobre a incidência do ICMS sobre PIS e COFINS porque não era objeto da ação mas entende-se que no mesmo caráter não cumulativo não deveria o ICMS incidir sobre PIS e COFINS ainda que seja passível de discussão o entendimento que se advém da decisão do Supremo é que o ICMS deve sim incidir sobre o valor dos combustíveis livre de impostos então o que nós estamos discutindo aqui não é uma renúncia fiscal não é baixar alíquota é evitar que continuemos realizando uma cobrança ilegal do imposto no Estado de Minas Gerais daí não se há a necessidade de apresentar uma proposta de impacto que eu não estou aqui propondo renúncia fiscal pelo contrário eu estou aqui buscando sanar uma cobrança viciada que vem sendo realizada no nosso Estado e eu acredito que todas essas discussões sobre a questão financeira orçamentária serão feitas na comissão própria para isso a comissão de fiscalização financeira orçamentária essa comissão em diversas oportunidades passou projetos para que essa análise econômica financeira fosse feita pela comissão competente que é a comissão de mérito assim sendo eu peço aos pares que nós rejeitemos o requerimento do deputado Guilherme da Cunha que com todo respeito ao parlamentar está na legitimidade da sua atuação de deputado governista é apenas para protelar o projeto para dar mais tempo de uma articulação do governo e que nós possamos de fato votar essa matéria favoravelmente para que a comissão de fiscalização financeira orçamentária possa deliberar sobre a questão do orçamento o impacto que isso terá no orçamento se tem que haver uma solução em paralelo mas não que nós continuemos com essa cobrança que é ilegal porque o ICMS é de natureza não cumulativa e ele está sendo cobrado cumulativamente continua a discussão discutir deputado Cristiano Silveira informa os membros da comissão que o requerimento do deputado Guilherme da Cunha já está sobre a mesa e na sequência vamos passar apreciá-lo assim que não houver mais inscrições para discussão da proposição original presidente eu queria queria aqui dizer o seguinte que pela natureza dessa matéria essa matéria vai tramitar na comissão de fiscalização financeira orçamentária a diligência em minha opinião proposta pelo deputado Guilherme ela é uma diligência mais apropriada para a comissão de mérito eu entendo que não há óbice a tramitação e aprovação do projeto proposto pelo deputado Bruno na comissão de construção e justiça inclusive por razões importantes que aqui foram apontadas portanto eu gostaria de talvez sugerir ao colega Guilherme que deixasse a proposta desse requerimento para a comissão de mérito oportuna que seria a comissão de fiscalização financeira e orçamentária continua a discussão deputado relator quer se manifestar indago ao deputado Guilherme se concorda em abrir mão para fazer na discussão de mérito senhor presidente eu discordo porque é muito clara a redação do artigo 113 do ato das disposições constitucionais transitórias que compõe a nossa constituição que temos aqui o dever de zelar por ela o artigo 113 determina que a tramitação desses projetos que implicam impacto orçamentário financeiro como esse deve ser acompanhada da estimativa isso não é uma matéria para a análise do mérito mas é um documento essencial à tramitação conforme consta da constituição federal que temos aqui o dever de zelar não é matéria de mérito é matéria de CCJ e é importante que a gente seja escrupuloso nesses termos porque se não a gente escolher qual artigo da constituição a gente vai defender o cumprimento ou quais a gente vai abrir mão a gente perde todo o sentido de ser como comissão aqui se é matéria constitucional não tenho dúvida disso a gente já tem um longo histórico inclusive de precedência dessa comissão tratando disso e eu creio que estamos mais uma vez diante desse cenário não vamos aqui mergulhar como fará a comissão de mérito na questão se o impacto é bom ou ruim ou seja é desejável ou indesejável um impacto de 5.8 bi por ano é desejável ou indesejável que a gente simplesmente transforme em pó tudo o que foi conquistado com a reforma da previdência vezes dois isso vai ficar para o mérito mas nessa comissão o que é exigido é que exista a estimativa de impacto sem a gente entrar no mérito se ela é boa ou ruim mas que ela exista e é justamente a existência dessa estimativa de impacto e o respeito ao artigo 113 do ADCT que eu estou buscando com o requerimento ora apresentado para que a gente possa finalizar o nosso trabalho em cada um dos seus escrupulosos termos incluindo a estimativa de impacto orçamentário financeiro eu insisto seu presidente na votação do requerimento e confio no apoio dos pares muito mais por uma questão de prudência também porque no pior dos cenários virá essa estimativa e a gente poderá ainda prosseguir com a matéria nos seus escrupulosos termos constitucionais isso em nada prejudica a discussão da pauta em nada prejudica a aprovação do projeto o colega está de alguma maneira legítimo em buscar então eu insisto na votação do requerimento seu presidente seu presidente com a palavra deputado Bruno Engler gostaria apenas de fazer um breve esclarecimento o inciso que o deputado traz quando você abre mão de imposto você faz uma renúncia por exemplo hoje a incidência do ICMS sobre a gasolina é 31% se eu tivesse proposto um projeto por exemplo que reduz a alíquota de 31% para 25% para querer baratear o combustível reduzindo a alíquota de fato eu deveria apresentar aqui uma estimativa de impacto financeiro e recursos para suprir essa arrecadação ou diminuição do custo do Estado mas o que nós estamos buscando aqui é vedar uma cobrança ilegal de imposto e como o deputado Cristiano bem colocou todas essas preocupações orçamentárias do deputado Guilherme serão colocadas na Constituição de mérito mas não pode a Comissão de Constituição e Justiça impedir ou atrasar a tramitação de um projeto que visa sanar uma cobrança ilegal que vem sendo feita pelo governo do Estado nós devemos sim zelar pela legalidade o ICMS é um imposto de natureza não cumulativa que vem sendo cobrado cumulativamente enquanto nós não fizermos algo a respeito essa cobrança ilegal irá perdurar e quem paga a conta é o povo de Minas Gerais portanto eu entendo que as preocupações do deputado Guilherme podem e devem ser discutidas no mérito mas não é motivo para atrasar a tramitação da matéria obrigado deputado Bruno eu queria indagar ao deputado relator se tem opinião sobre o requerimento do deputado Guilherme para submetê-lo a votação senhor presidente antes porém gostaria de dizer e reafirmar aqui que o parecer no nosso entendimento está muito bem fundamentado muito bem fundamentado a matéria ela é constitucional e quem na verdade está pagando esse alto preço pela forma como o governo hoje faz é a população lá na ponta quem está sofrendo é a população dados apontam aí o aumento constante dos combustíveis portanto eu quero encaminhar aqui senhor presidente contrário ao requerimento que o deputado Guilherme da Cunha pretende apresentar e me posicionar desta forma solicitando apoio aqui aos nobres pares muito obrigado senhor presidente obrigado o requerimento do deputado Guilherme tem o seguinte teor seja a proposição encaminhada da Secretaria de Estado da Fazenda para que informe à luz do artigo 113 dos atos das disposições transitórias do artigo 14 da lei de gestão fiscal lei complementar 101 de 2000 impacto orçamentário financeiro da medida esteor a presidência vai submeter a votação solicitando aos deputados que forem contrários contrários ao requerimento que se manifestem no microfone porque nós temos o deputado Gleicon que está remotamente então eu acho que melhor fazer o nominal deputado Charles Santos como vota o requerimento voto contrário ao requerimento deputado Cristiano Silveira contrário ao requerimento deputado Guilherme da Cunha a favor do requerimento presidente deputado Bruno Engler contra o requerimento senhor presidente essa presidência também encaminha segue o relator vota contra o requerimento deputado Gleicon Franco como vota bom dia senhor presidente eu voto rejeitado o requerimento então com um voto contrário do autor do requerimento que o deputado Guilherme da Cunha agora vamos colocar em votação o parecer do deputado Charles Santos me perdoe pela interrupção presidente mas eu pediria para apresentar uma emenda nesse momento ainda é possível é possível estamos em discussão ainda muito obrigado presidente a emenda que eu gostaria de propor é a supressão do parágrafo único do substitutivo do artigo primeiro do substitutivo conforme toda a fundamentação exposta aqui pelo colega Bruno Engler autor da proposição o que ele está buscando é evitar uma cumulatividade do ICMS ele sendo calculado sobre um preço que incluia ele próprio e o que é muito importante a gente tem em mente é que isso está contemplado no artigo primeiro caput do substitutivo quando determina que fica vedada no âmbito do estado a projeção de preço para cobrança de ICMS sobre combustíveis e lubrificantes contendo o valor do imposto já incidente na operação anterior isso aqui já contempla a ideia da não cumulatividade defendida pelo colega Bruno Engler o parágrafo único vai além o parágrafo único sequer estava no meu entendimento dentro da proposição original que determina que a cobrança do ICMS será feita sobre o valor nominal dos combustíveis e lubrificantes livre de impostos nesse momento ele não trata apenas a não cumulatividade do ICMS ele trata sobre todos os demais impostos que estão compondo o valor do produto e aí ele vai muito além e aqui ele promove uma supressão de base de cálculo e não apenas uma questão de método de cobrança ou de apuração ou de cálculo ele suprime base de cálculo no momento em que ele manda retirar todos os demais tributos dessa projeção do cálculo e nesse momento me parece patentemente incondicional e até contrário ao que foi a própria argumentação defendida pelo colega Bruno Engler da não cumulatividade isso aqui vai além a sugestão é a supressão do parágrafo do artigo 1º por que? a não cumulatividade já está contemplada no caput o que o parágrafo faz é dizer que não incidirá por exemplo sobre o que for margem de lucro tributável de imposto e renda do posto de combustível ou da refinaria vai muito além e esse muito além tem um impacto muito grande para o nosso estado inconstitucional por fazer supressão de base de cálculo sem trazer a compensação determinada pela lei de responsabilidade fiscal e eu acredito que o projeto seguirá ainda com seus vícios mas certamente livre do mais flagrante deles que seria o parágrafo do artigo 1º peço a consultoria por gentileza que faça a emenda da supressão do parágrafo do artigo 1º do substitutivo número 1 haja vista que ele em nada prejudica a ideia do autor de vedar a cumulatividade ele vai além e avança sobre outras questões que certamente farão supressão de base de cálculo sem a devida compensação violando a lei de responsabilidade fiscal solicita o deputado Charles Santos relator da matéria que emita sua opinião favorável ou contrária a proposta de emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha senhor presidente compreendo a preocupação que o deputado Guilherme da Cunha tem mas como foi exaustivamente colocado aqui a matéria será amplamente discutida na comissão temática na FFO portanto não acolho a sugestão de emenda senhor presidente senhor presidente deputado Bruno Engler senhor presidente na última reunião quando houve o pedido de vista do deputado Guilherme ele demonstrou uma preocupação legítima de que poderia haver um julgado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria e eu mesmo partilhei dessa preocupação e fui pesquisar e na verdade o Supremo Tribunal Federal julgou matéria semelhante quando ele proibiu a incidência do PIS e do COFINS sobre o ICMS justamente por entender que a natureza não cumulativa se expõe a cobrança de imposto sobre imposto e não só por si mesmo de fato e isso aqui eu sou obrigado a concordar com o deputado Guilherme o Supremo não julgou especificamente sobre a incidência do ICMS sobre outros impostos sobre os impostos federais mas não o fez porque seria uma atuação extrapetita não era objeto da ação mas o que se entende pelo que foi julgado em 2017 no Supremo e ratificado em 2021 é que se pela natureza não cumulativa do PIS e do COFINS eles não podem incidir sobre o ICMS o ICMS que tem a mesma natureza não cumulativa em teoria não poderia incidir sobre o PIS e COFINS mas de qualquer maneira é uma discussão tributária financeira orçamentária interessante que eu acredito que pode e deve ser feita na comissão de mérito independente disso eu acompanho a posição do relator contrária a emenda a presença vai submeter em dois estágios primeiro a votação do parecer salvo a emenda apresentada nessa reunião pelo deputado Guilherme e na sequência a votação da emenda do deputado Guilherme os indagos todos estão de acordo em votação o parecer do deputado Charles Santos salvo emenda os deputados que forem contrários queiram manifestar seu microfone voto contra seu presidente aprovado com o voto contrário do deputado Guilherme da Cunha em votação a emenda apresentada pelo deputado Guilherme da Cunha com o parecer contrário do relator os deputados que forem contrários a emenda queiram manifestar seu microfone voto contra seu presidente voto contra seu presidente deputado Cristiano também voto contrário presidente da Reis situação eu acompanho o autor presidente o relator na verdade o relator vota contra também a presidência também vota contra o deputado Glaicon Franco como vota voto contra seu presidente rejeitado com o voto favorável do deputado Guilherme da Cunha na sequência projeto de lei 2716 de 2021 em primeiro turno que altera a lei 8655 de 18 de 9 de 84 dispõe sobre a mudança de denominação das centrais elétricas de Minas Gerais CEMIG para a companhia energética de Minas Gerais CEMIG e sobre a ampliação do seu objetivo social bem como da outras providências para determinar o pagamento aos membros suplentes do conselho fiscal da companhia seja feito somente mediante contrapartida da devida participação em reuniões o autor é o deputado Elismar Prado o relator é o deputado Cristiano Silveira em reunião anterior foi concedida a vista do parecer pela juridicidade constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 continua em discussão para discutir presidente para discutir deputado Zé Reis senhor presidente naquela ocasião da mesma forma foi pedido para retirar de pauta mas o assunto que traz em tela de autoria do deputado Elismar Prado ele vai além das próprias linhas que a gente conseguiu verificar então dentre essas questões que nós conseguimos verificar está dentre elas se tratar de uma instância deliberativa um ato normativo próprio para tratar do tema ou seja a matéria relativa ao funcionamento de conselhos inclusive sobre a remuneração de seus membros e da mesma forma que está lá no regulamento social e que da mesma forma depende também da Assembleia de Acionistas e da mesma forma também tem os acionistas majoritários e da mesma forma os acionistas majoritários nós temos uma outra questão que eu verifiquei que já verificamos que se trata quando nós aprovamos a lei nesse formato ela simplesmente uma posição imposição unilateral de um acionista majoritário diga-se acionista majoritário que hoje tem 17% de dinheiro quando os outros temos acionista lá com 12% do valor da Semiga ou seja 17% para 12% está quase igual ou igual e esse acionista 17% ele pontua de forma unilateral sobre os demais inclusive infringindo o próprio estatuto social da companhia da mesma forma verificamos a invasão de competência justamente privativa da União que aí envolve anel envolve enel envolve tantos el mas é competência da União a matéria e da mesma forma a conexão com o direito comercial que foge da nossa competência e atuação nessa comissão e nessa casa propriamente dito portanto seu presidente para ser bem preciso eu gostaria que colocassem apreciação os demais pares um requerimento para que seja encaminhado da mesma forma que seja encaminhado ao governo e aqui eu quero colocar que de autoria do deputado Isma Prado o projeto de lei 8.655 dispõe sobre a mudança para a companhia de Semig sobre a ampliação do seu objeto social que dá outros providências para determinar que o pagamento dos membros dos suplentes e da mesma forma que informe e aí oficiar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e a companhia de energia para que informe essa casa sobre o modo de pagamento dos membros do conselho participação das reuniões referidas à companhia bem como a viabilidade jurídica de implementação da proposta contida no projeto de lei e análise é esse o requerimento que temos senhor presidente continua em discussão senhor presidente para discutir para discutir deputado Guilherme da Cunha senhor presidente a proposição me parece muito bem intencionada ela traz aqui um desejo de que haja uma maior fiscalização e controle sobre a composição dos conselhos de administração e fiscal da CEMIG porém a norma atual que determina o pagamento e a própria composição desses conselhos é a lei das SA que é uma lei federal e é natural que seja dessa maneira uma lei federal que determine sobre esse tema porque a matéria ela é de direito civil barra comercial hoje em dia chamamos de direito empresarial mas na constituição a gente não tem esse termo moderno é direito civil é direito comercial qualquer um dos dois é competência privativa da União Federal legislar sobre a matéria então aqui eu até sugeriria ao deputado Elis Mar Prado cujo irmão é deputado federal que apresentasse a sugestão a ele ao irmão para que pudesse tramitar na casa legislativa adequada esse projeto tão interessante mas infelizmente inconstitucional aqui porque viola competência privativa da União Federal somos nós vestindo mais uma vez o manto de deputados federais que não somos então seu presidente eu concordo com o requerimento apresentado mas uma análise ainda mais profunda eu entendo que o projeto é inconstitucional por violação de competência a Assembleia na melhor das intenções extrapolando seus limites adentrando competência própria do Congresso Nacional eu sou favorável ao requerimento presidente sou contrário ao prosseguimento da tramitação do projeto alguém quer discutir a matéria deputado Cristiano presidente eu eu entendo que o deputado Elismar está propondo a alteração da lei 8.655 de 18 de setembro de 1984 que trata da questão da denominação e ampliação do seu objetivo social o que o deputado Elismar está propondo ele está propondo que a remuneração mensal devido ao membro titular ou suplente do conselho de administração ou fiscal inclusive de subsidiárias ou empresas controladas só será devida no mês em que comparecer as reuniões do conselho a que pertencer conforme registra em ata no livro próprio devendo ser proporcionalmente o número de reuniões atendidas esses conselheiros são indicados pelo governo lembrando que o governador Romeu Zema à época inclusive para esse período de campanha sempre se manifestou contrário a pagamento de jetons remuneração de conselheiros como forma de aumento de salário eu vejo que a matéria ela está em consonância na linha daquilo que o governo vinha pregando e na verdade ele não veta a remuneração ele apenas estabelece que a remuneração será proporcional ao exercício efetivo da função de conselheiro se eu não participei da reunião do qual a reunião tinha o caráter de deliberar um assunto importante na representação que o estado tem na participação majoritária da empresa estatal a proposta é que não haja remuneração porque o trabalho não foi realizado olha eu acho interessante os colegas que são liberais que conhecem muito bem o mercado privado inclusive defendem privatizações e tudo mais eu não sei eu acho que nas lojas Zema por exemplo se o funcionário não for trabalhar e não tiver a justificativa plausível vai ter o ponto cortado não é isso? acho que é assim que funciona na iniciativa privada que eles estão defendendo então eu vejo que a proposta ela tem consonância com aquilo que o governo inclusive pregava algum tempo atrás não vejo óbice da proposta ser apresentada pelo colega deputado estadual que está tratando das condições do qual o governo ele tem as prerrogativas a partir de toda uma legislação da indicação dos seus conselheiros e entendo que então a gente pode definir sobre tais critérios até acho que o conjunto de acionistas acharia interessante porque também seria uma um novo modelo de compliance vamos dizer assim na gestão dos recursos da própria empresa de toda forma o colega Guilherme disse que é favorável ao requerimento o requerimento o deputado Zé Reis pede que o governo se posicione não é isso? se não entendi errado o deputado Guilherme disse também que é matéria inconstitucional eu gostaria de saber deputado Guilherme se o governo tivesse um posicionamento favorável ele ainda entende que é matéria inconstitucional ou ele poderá votar favorável a matéria caso a posição do governo seja favorável eu gostaria só de esclarecer essa dúvida colega Cristiano tomando a palavra desculpe presidente sem que houvesse me passado a palavra antes mas respondendo ao colega eu entendo que o projeto é absolutamente louvável em suas intenções porém está fora das competências de deputados estaduais isso deveria ter sido proposto em Brasília talvez pelo irmão do colega Lissmar Prato com quem eu sei que ele tem um contato próximo em parceria poderia propor a ideia lá aqui não se trata do Estado dizendo como vai funcionar o pagamento de seus servidores mas de uma companhia que é de economia mista sociedade de economia mista que a Constituição determina é regida pelas regras de direito privado e essas regras estão estabelecidas na lei das SA que é federal então não cabe a um acionista que ainda que detém o controle da companhia alterar legislação federal dispondo de maneira diversa disso não pode então o que eu acredito aqui que é o destino final do projeto na minha avaliação é que ele seja considerado inconstitucional por violação da competência privativa da União estabelecida no artigo 22 inciso 1 da Constituição da República agora a gente sabe que textos são modificáveis e talvez a gente consiga encontrar uma solução que não seja inconstitucional como várias vezes acontece aqui nessa casa várias vezes então o requerimento ele pode ter um um encaminhamento favorável na busca desse texto que seja constitucional a simples manutenção do texto atual com ou sem ou apesar de qualquer manifestação do governo a respeito dele mas mantendo-se o texto atual mantenho meu entendimento de que é inconstitucional com todos os aplausos que o projeto merece mas ainda assim inconstitucional porque viola competência privativa da União deveria ter sido proposto em Brasília e não por nós aqui na Assembleia infelizmente é essa a regra nessa nossa federação de mentiria onde todas as competências estão em Brasília adoraria que a gente tivesse competência para tratar disso aqui também mas não temos espero um dia poder lutar lá em Brasília por uma repartição de competências um pouco mais respeitosa ao desejo dos estados e ao federalismo mas não é infelizmente a realidade que a gente tem hoje Olha presidente para discutir para discutir eu pelo que eu pude entender então da posição do colega Guilherme dependente da posição do governo com relação ao requerimento ele tem um juízo formado sobre a matéria então não é a resposta do requerimento que vai alterar a disposição do voto do colega talvez o ajuste da proposta que está sendo apresentada novamente como a gente tem feito aqui eu gostaria de sugerir que emendas pudessem ser apresentadas no decorrer da discussão nas comissões de mérito esse projeto é um projeto importante eu não não vislumbro que haja óbice do ponto jurídico quando o estado que é sócio majoritário que detém então majoritariamente o controle da estatal possa definir a regra de remuneração dos seus conselheiros que ele mesmo faz através da indicação e do qual o próprio governador já disse anteriormente que era contra inclusive a remuneração de conselheiros evidente que mudou de posição porque pelos motivos que já alegou mas aqui podemos ter uma medida uma proposta que seja razoável sem o prejuízo da sua modulação para uma melhor redação mas sem o comprometimento do conteúdo principal que é você estabelecer possibilidade da remuneração a partir do efetivo exercício do cargo de conselheiro daqueles indicados pelo efetivo trabalho prestado então eu acho que o requerimento ele é inócuo do ponto de vista do que a matéria propõe sem prejuízo de ajustes no futuro nas próximas comissões então por isso eu gostaria de solicitar os colegas o voto contrário ao requerimento para que a matéria possa continuar tramitando eu gostaria só de solicitar se o deputado Zé Reis autor se ele concordar que a gente pudesse tirar o final do pedido do requerimento dele porque ele pede que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico informe o modo de pagamento do conselho isso eu estou de pleno acordo o deputado quer saber como é que é remunerado para saber se posiciona a favor ou contra mas ele pede na sequência que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico se pronuncie sob a viabilidade jurídica de implementação eu acho que isso não é papel da Secretaria de Desenvolvimento e eu acho que ficaria assim de uma certa forma um carto diminuto para a Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia e submeter ao entendimento jurídico de uma Secretaria de Estado se o deputado estiver de acordo a gente só apenas suprimiria essa parte sobre a viabilidade jurídica estando de acordo a presença vai submeter a votação nominal os deputados o requerimento do deputado Zé Reis deputado Charles Santos como vota voto sim senhor presidente deputado Cristiano Silveira presidente nos termos que vossa excelência presente e o ajuste acolhido pelo autor eu voto favorável deputado Zé Reis autor do requerimento de acordo presidente deputado Bruno Engler voto sim senhor presidente deputado Guilherme da Cunha voto sim presidente a presidência também vota favoravelmente deputado Gleicon Franco como voto deputado Gleicon voto sim senhor presidente aprovado o requerimento por unanimidade projeto de lei 473 de 2019 em turno único institui o dia do policial militar feminino o autor é o deputado coronel Sandro o relator esse presidente passa a emitir o relatório de autoria do deputado coronel Sandro projeto de lei epígrafe tem como objetivo instituir o dia do policial militar feminino publicado no diado legislativo de 15 de março de 2019 matéria foi distribuída às comissões de condições de justiça segurança pública e defesa dos direitos da mulher cabe a esse colegiado o exame preliminar da proposição contra os aspectos jurídicos constitucional e legal conforme determina o artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 3 alineado regimento interno o projeto 473 de 2019 tem como finalidade instituir o dia do policial militar feminino a ser comemorado anualmente em 1º de setembro postulado constitucional que orienta a distribuição de competências entre as entidades que compõem o estado federativo é a predominância do interesse nessa perspectiva a união compete legislar sobre questões de interesse nacional aos estados sobre o predominante interesse regional e por fim os municípios de interesse local conforme preceitua o artigo 3º ademais o a teor do parágrafo 1º do artigo 25 são reservados aos estados as competências que não lhe sejam vedadas pela constituição cabe destacar no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 3.069 o Supremo Tribunal Federal asseverou que o poder de decretar feriados civis decorre da competência privativa da união de legislar sobre direito de trabalho haja vista as consequências nas relações empregatistas e salariais a lei federal 9.096 de 95 estabelece de forma clara e taxativa as possibilidades de os estados e municípios indicarem datas para a instituição de feriados todavia considerando que a proposição em exame se limita a instituir data comemorativa sem pretender estabelecer feriado civil e não existe ressalva quanto a competência legislativa do estado para tal fim com relação a reserva de iniciativa o artigo 66 da constituição federal constituição do estado não inclui a matéria dentre as enumeradas como privativas da mesa da assembleia e dos chefes executivos legislativos e tribunal de contas é de inferir portanto que a mingo de disposição constitucional em sentido contrário é permitida a qualquer parlamentar iniciativa de projeto de lei em análise por fim cumpre asseverar que a lei 22 858 de 8 de janeiro de 2018 que fixa critério para a instituição de data comemorativa estadual estabelece que a instituição de data no ano do estado obedecerá ao requisito de alta significação para diferentes segmentos profissionais políticos culturais e étnicos reconhecimento do preenchimento de tal requisito será obtido por meio da realização de consultas e audiências públicas devidamente documentadas com organizações e associações legalmente reconhecidas e vinculadas aos segmentos interessados a consulta pública a teor do artigo 79 inciso 18 do regimento interno dessa assembleia legislativa será realizada pela mesa de ofício ou a requerimento de comissão para subsidiar a elaboração diante de projeto ou apreciação de proposição bem como para colher propostas e sugestões sobre o assunto de relevante interesse com relação à audiência pública regimento dispõe-se ao artigo 291 que as comissões poderão realizar audiência com cidadãos órgãos e entidades públicas ou civis para instruir matéria legislativa em trâmite para acompanhar a execução de políticas públicas e do planejamento do Estado bem como para tratar de assuntos de interesse público relevante e atinente à sua área de atuação assegurada a participação do público no debate no caso em apreço a mesa da assembleia no uso da competência prevista no artigo 79 inciso 18 regimento interno determinou a realização de consulta pública sobre a instituição do dito policial militar feminino conforme a decisão da mesa publicada no diário legislativo de 5 de agosto de 2021 o expediente teve o objetivo formalizar a abertura de um espaço destacado aoitivo da sociedade civil convistas a consagrar a necessidade de se estabelecer o referido marco memorativo verifica-se assim o preenchimento do requisito do requisito previsto na lei 22 858 de 2018 nesses termos observadas as balizas condicionais referentes à competência e à iniciativa e havendo justificativa razoável para a criação de data não se vislumbram quaisquer óbvices da instituição no estado do dito policial militar feminino a ser comemorado anualmente em 1º de setembro conclusão refarto disposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 473 de 2019 na forma apresentada é esse o parecer que submeto à discussão não há oradores inscritos encerra-se a discussão em votação os deputados que forem contrários queiram manifestar-se ao microfone aprovado o parecer projeto de lei 529 de 2015 em 1º turno institui a campanha permanente de incentivo à redução do consumo de água de autoria do deputado Gil Pereira o relator do deputado Guilherme da Cunha a quem passa a palavra para a apresentação do parecer parecer para o primeiro turno do projeto lei nº 529 de 2015 de autoria do deputado Gil Pereira o projeto lei nº 529 de 2015 institui campanha permanente proteção aos recursos hídricos e incentiva à redução do consumo de água e da outras providências ele pretende instituir a campanha permanente incentiva à redução do consumo de água que no sermo de seu artigo segundo será implementada por meio de campanhas publicitárias de cunha educativo inseridas nos veículos de comunicação em geral bem como da inclusão de atividades educativas e informativas no âmbito da rede pública de ensino do estado extensível à rede pública municipal de ensino o tema versado na proposição enquadra-se na competência legislativa otorgada ao estado membro pela constituição federal de 88 com efeito segundo o disposto no artigo 24 inciso 6 e 9 da carta da república cabe ao estado federal legislar concorrentemente com a união sobre conservação da natureza defesa dos sólidos recursos naturais assim como educação cultura e desporto não há nesse campo óbvios para a tramitação do projeto de lei nº 529 de 2015 nesta casa entretanto são necessárias adequações ao texto original no sermo do substitutivo nº 1 apresentado ao final deste parecer uma vez que os objetivos e diretrizes descritos na proposição configuram-se ações de natureza administrativa destaca-se que se a medida tem natureza administrativa ela se enquadra no campo de atribuições do poder executivo ao qual compete prestar serviços públicos ou de utilidade pública observadas as diretrizes constitucionais e as normas aprovadas pelo legislativo como diversas vezes essa comissão já demonstrou no exame de proposições de mesma natureza portanto deve-se excluir do texto do projeto dos dispositivos que descrevem esses procedimentos mantendo a concepção do projeto quanto a atuação governamental para incentivo à redução do consumo de água conforme proposta no substitutivo número 1 apresentado por decisão aliás por determinação da decisão normativa da presidência número 12 de 2003 essa comissão deve também se pronunciar a respeito de proposições anexadas ao projeto sob comendo o projeto de lei número 1176 de 2015 de autoria do deputado Roberto Andrade e o projeto número 2929 de 2021 de autoria do deputado professor Irineu dão o mesmo tratamento normativo à matéria razão pela qual os argumentos aqui apresentados aplicam-se também a eles tendo em vista as semelhanças que guardam com a proposição em análise em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto número 529 de 2015 na forma de substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 acrescenta o artigo primeiro a a lei número 23.491 de 13 de dezembro de 2019 que institui a semana estadual de conscientização sobre o uso racional da água assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo primeiro fica acrescentado a lei número 23.491 de 13 de dezembro de 2019 o seguinte artigo primeiro a artigo primeiro a além da realização do evento de que trata o artigo primeiro nas ações voltadas para o incentivo à redução do consumo de água o estado poderá adotar as seguintes diretrizes 1 realização de campanhas publicitárias de cunho educativo inseridas nos veículos de comunicação em geral 2 inclusão de atividades educativas e informativas no âmbito da rede pública de ensino do estado e sensível à rede pública municipal de ensino por meio de convênio 3 celebração de parcerias com municípios ou outros entes públicos ou privados para a promoção de ações sobre a necessidade de redução do consumo de água b estimula o reaproveitamento das águas servidas pela população por meio de orientação e apoio técnico acerca das possibilidades de seu uso c estimula a instalação de sistemas de captação armazenamento e uso de águas pluviais por meio de orientação e apoio técnico à população em geral artigo segundo essa lenta em vigor na data de sua publicação e este ao parecer presidente em discussão ao parecer na hora dos inscritos encerra essa discussão em votação os deputados que forem contrários ao parecer queiram se pronunciar ao microfone aprovado parecer por unanimidade projeto de lei 4.196 de 2017 primeiro turno dispõe sobre a implantação do programa de orientação e prevenção do câncer do intestino e da outras providências autor deputado Arlen Santiago relator deputado Bruno Engler a quem passa a palavra para o pronunciar apresentar o parecer senhor presidente de autoria do deputado Arlen Santiago projeto de lei epígrafe dispõe sobre a implementação do programa de orientação e prevenção do câncer do intestino e da outras providências o tema versado na proposição enquadra-se na competência legislativa outorgada ao estado membro pela constituição federal de 1988 com efeito segundo disposto no artigo 23 inciso 2 da cada república constitui competência comum a união estados e municípios cuidados assistência e saúde pública não há nesse campo óbvios para a tramitação do projeto na casa não obstante de seu mérito a proposição dispõe sobre um programa de governo de natureza administrativa e trazem seu bojo disposições inconstitucionais projeto de lei ainda que de iniciativa parlamentar pode fixar diretriz de políticas públicas estaduais mas não se admite que entre em detalhes ou disponha sobre programas decorrentes desta política pelas razões apresentadas ilumbra-se a viabilidade que a proposição tramite nessa casa mas limitando seu estabelecimento de princípios e diretrizes para a ação governamental a fim de que não incorra invisto em constitucionalidade em estrita conformidade com os limites delineados para a atuação de cada um dos poderes do Estado diante do exposto apresentamos ao final deste parecer o substitutivo número 1 que preserva o escopo do projeto original e promove a adequação do texto aos preceitos constitucionais mencionados por fim alertamos que a análise dos aspectos meritórios do projeto assim como de suas implicações práticas será feita em momento oportuno pela comissão de mérito em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.196 2017 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre as ações do Estado voltadas para prevenção e detecção precoce do câncer de intestino Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta artigo 1 nas ações do Estado que visem a prevenção e detecção precoce do câncer de intestino serão adotadas as seguintes diretrizes incentivo a realização de exames periódicos pela população principalmente acima de 50 anos veiculação em caráter permanente de informações sobre a doença suas formas de prevenção e as vantagens de um tratamento iniciado precocemente parcerias com os municípios para divulgação das informações de que tratam o inciso segundo parágrafo único será incentivada a divulgação de informações que tratam o inciso segundo nas escolas da rede estadual de ensino e nos hospitais do Estado principalmente no que se refere aos benefícios propiciados pela realização dos exames relacionados à detecção precoce do câncer de intestino artigo 2 essa lei na data de sua publicação este é o parecer senhor presidente em discussão o parecer não há oradores inscritos encerra essa discussão em votação os deputados que forem contrários ao parecer queiram se manifestar ao microfone aprovado por unanimidade vou passar a condução dos trabalhos ao deputado Charles Santos precisa me ausentar por um momento vamos chamar agora o projeto de lei 4.530 de 2017 em primeiro turno que autoriza o poder executivo adora o município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica de autoria do deputado Agostinho Patrus relator é o deputado Glaicon Franco indago-se vossa excelência está em condição de emitir o parecer sim senhor presidente a palavra vossa excelência de autoria de autoria do deputado Agostinho Patrus o projeto de lei em Epicos tem por objetivo autorizar o poder executivo adual município de Cachoeira de Minas o imóvel que especifica o projeto de lei número 4530 de 2017 de autorizar o poder executivo adual município de Cachoeira de Minas o imóvel localizado na rua Inácio da Costa Resende esquina com a rua João Vieira bairro centro naquele município nós após analisarmos o projeto senhor presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4530 de 2017 na forma substitutiva número 1 esse é o nosso parecer senhor presidente obrigado deputado vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra essa discussão em votação o parecer deputados que discordam se manifestem pelo microfone aprovado chamamos agora o projeto de lei 4742 de 2017 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar o município de Santa Rita do Jacutinga o imóvel que especifica de autoria deputado Arte Bechir relator deputado Gleicon Franco com a palavra vossa excelência permitiu o parecer sim senhor presidente o nosso parecer nesse projeto também após analisarmos é pela juridicidade constitucionalidade legalidade do projeto de lei 4742 de 2017 na forma apresentada esse é o nosso parecer obrigado deputado Gleicon Franco em discussão não havendo quem queira discutir encerra essa discussão em votação ou parecer deputados que discordam se manifestem pelo microfone está aprovado o projeto 4.752 de 2017 chamamos também agora o projeto de lei 4.861 de 2017 primeiro turno que dispõe sobre a avaliação periódica da estrutura física das escolas da rede pública estadual de ensino e da outras providências de autoria o deputado doutor Jean Freire relator deputado Cristiano Silveira com a palavra vossa excelência para emitir o parecer Presidente a proposição ela estabelece que a estrutura física das escolas da rede pública estadual de ensino será avaliada periodicamente mediante vistoria realizada a cada dois anos com o objetivo de avaliar sua adequação e fornecer subsídios para a elaboração de diretrizes para a melhoria da infraestrutura dessas escolas o projeto de lei determina que Secretaria de Estado de Educação elabore o cronograma de vistoria e posteriormente relatório detalhado da situação de cada unidade educacional e suas condições de funcionamento disponibilizando também seu site a matéria prevista no projeto de lei nos termos do que foi apresentada ela violaria o princípio da separação de poderes ao pretender dispôr sobre medida tipicamente administrativa de atribuições do poder executivo entretanto diante da competência concorrente do Estado para dispôr sobre educação ensino e proteção infância e juventude o artigo 24 inciso 9 e 15 da Constituição Federal temas que se relacionam de forma reflexa com a proposição que dizem respeito a uma relevante finalidade de se proporcionar escolas adequadas para os estudantes é possível corrigir o vício de inconstitucionalidade mencionado e dispôr sobre diretrizes que norteiam as políticas públicas voltadas para a revitalização e melhoria das escolas da rede estadual de ensino assim dada a relevância da matéria e no intuito de preservar o escopo do projeto apresentamos o substitutivo a seguir o substitutivo traz o artigo primeiro a avaliação da infraestrutura das escolas da rede pública estadual de ensino observará as seguintes diretrizes 1. participação dos profissionais da educação nos processos de vistoria das unidades escolares 2. elaboração de indicadores relativos à infraestrutura escolar 3. elaboração de plano de ação para a correção das deficiências identificadas durante o processo de avaliação da infraestrutura das escolas estaduais o quarto divulgação dos dados dos indicadores de que tratam o inciso segundo os diagnósticos de avaliação da infraestrutura das escolas estaduais e do plano de ação de quem tratam o inciso terceiro artigo segundo essa lei entre vigor na data da sua publicação muito obrigado deputado cristiano silveira vamos colocar em discussão o parecer eu vou lhe pedir só um instante senhor presidente eu estou aguardando aqui a avaliação do meu jurídico porque o substitutivo eu não tinha o conhecimento dele antes peço desculpa só para a gente evitar eventualmente um pedido de vista ok de acordo continua em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer os deputados que discordam se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer chamamos agora o projeto 101 de 2019 que autoriza o estado o estado de minas aceder a título gratuito o imóvel que especifica de autoria do deputado alencar da silveira júnior o relator é o deputado guilherme da cunha com a palavra o relator para emitir o parecer o presidente está apresentando um requerimento cujos termos são os seguintes o deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 101 de 2019 de autoria do deputado alencar da silveira júnior que autoriza o estado de minas gerais aceder a título gratuito o imóvel que especifica requer a vossa excelência no termos do artigo 301 do regimento interno seja a proposição encaminhada à secretaria de estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se algum óbvio se a transferência de seu domínio para o município de Itabirito informamos que foi apresentada a proposta de substitutivo ao projeto em tela com o objetivo de alterá-lo para autorização de doação e modificar os dados cadastrais do imóvel para matrícula número 341 do livro 3C do cartório de registro de imóveis da comarca de Ouro Preto ponto importante presidente o imóvel tratava antes sobre doação para uma entidade privada e isso violaria a disposição legal de que deveria ser precedida por licitação e aí o que a gente conseguiu com muito diálogo tanto com o autor da proposição quanto também com a entidade que seria beneficiada com o município de Itabirito foi alterar a destinação para o município de Itabirito com fins de melhor conservação e aproveitamento do bem em questão mas a gente precisa verificar diante dessa alteração que foi possível após muito diálogo e para sanar um vício da apresentação original do projeto a gente vai precisar verificar se há algum óbito de transferência de domínio para o município de Itabirito com a Secretaria de Estado de Governo então essa é a razão do requerimento obrigado deputado Guilherme da Cunha vamos colocar em votação o requerimento aqueles que discordem que se manifestem pelo microfone está aprovado o requerimento projeto de lei 864 de 2019 em primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar o município de Santa Rita do Jacutinga o imóvel que especifica de autoria o deputado Duarte Bechir relator deputado Glaicon Franco a quem Dago está em condições de emitir o parecer sim senhor presidente a palavra vossa excelente esse projeto também após a nossa análise nós concluímos pela juridicidade condicionalidade e legalidade do projeto de lei 864 2019 na forma substitutiva número 1 esse é o nosso parecer senhor presidente muito obrigado deputado vamos colocar em discussão agora não havendo oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o parecer deputados que discordem se manifestem pelo microfone portanto está aprovado o parecer chamamos o projeto de lei 1756 de 2020 em primeiro turno que estabelece as igrejas e os templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no estado de autoria do novo deputado carlos henrique sou relator e passo a emitir o parecer de autoria do deputado carlos henrique projeto de lei 1756 de 2020 estabelece as igrejas e templos de qualquer culto como atividade essencial em períodos de calamidade pública no estado ficando vedado o fechamento total de citados locais conforme consta em sua justificação é direito fundamental de qualquer pessoa a liberdade de crença e o livre exercício de cultos religiosos sendo que as atividades desenvolvidas pelos templos religiosos se mostram essenciais durante os períodos de crise pois além de todas as atividades de toda a atividade desenvolvida inclusive na assistência social o papel dessas instituições impõe atuação com atendimentos presenciais que ajudam a lidar com emoções das pessoas que passam por necessidades a liberdade religiosa é de fato um dos mais importantes direitos individuais previstos na constituição da república o inciso 6 do artigo 5 postula que é inviolável a liberdade de consciência e de crença sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e as suas liturgias quanto aos aspectos jurídicos constitucionais da matéria entendemos que não há óbvices para sua tramitação lei de iniciativa parlamentar pode estabelecer normas que busquem amenizar os efeitos da pandemia sempre buscando garantir a saúde física e mental das pessoas com o intuito de aprimorar o projeto e consolidar a legislação estadual apresentamos ao final o substitutivo número 1 inserindo parágrafos ao artigo 18 da lei 23.631 de 2 de abril de 2020 que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado calamidade pública decorrendo a pandemia de covid-19 causada por coronavírus por fim cabe nos estabelecer que esta comissão em sua esfera de competência aprecia a proposição exclusivamente sob o aspecto jurídico constitucional cabendo avaliação da conveniência e da oportunidade a comissão de mérito em obediência ao regimento interno portanto concluímos pela aprovação do projeto de lei 1756 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera a lei 23.631 de 2 de abril de 2020 que dispõe sobre a adoção de medidas para o enfrentamento do estado calamidade pública decorrente da pandemia de covid-19 causada por coronavírus a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 ficam acrescentados ao artigo 18 da lei 23.631 de 2 de abril de 2020 os seguintes parágrafos 1 e 2 parágrafo 1 as atividades religiosas de qualquer natureza serão consideradas atividades essenciais durante o período de enfrentamento da pandemia de covid-19 parágrafo 2 para o funcionamento das atividades a que se refere o parágrafo 1 devem ser observados os protocolos sanitários das autoridades competentes artigo 2 esta lei entre vigor na data de sua publicação portanto este é o parecer o qual submetemos agora a discussão senhor presidente para discutir o deputado Bruno Engler senhor presidente quero aqui parabenizar vossa excelência pelo relatório parabenizar o deputado Carlos Henrique pela apresentação desse projeto infelizmente ao longo dessa pandemia nós temos visto o desrespeito sistemático as liberdades e aos direitos do povo brasileiro onde governadores e prefeitos tomaram para si o papel de definir o que é ou não essencial para os cidadãos o que é algo no meu entender completamente absurdo principalmente quando se viola garantias constitucionais explícitas como a liberdade de culto religioso nós vimos diversos governantes negando aos cidadãos acesso ao seu local de culto religioso acesso a seus líderes religiosos dificultando o exercício da prática da sua fé independente da denominação ou religião então é fundamental que essa assembleia tenha iniciativa de uma vez por todas garantir que no estado de Minas Gerais a atividade religiosa será considerada essencial em respeito a fé das pessoas em respeito a nossa constituição que coloca como garantia fundamental a liberdade de culto religioso por isso eu parabenizo o autor parabenizo vossa excelência e vou votar favoravelmente ao projeto muito obrigado deputado Bruno Engler continua em discussão ou parecer encerra-se a discussão vamos colocar em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado ou parecer chamamos o projeto de lei 2.196 de 2020 em primeiro turno que dispõe sobre o fornecimento de diploma em braile pelas instituições públicas e privadas de ensino do Estado para os alunos portadores de deficiência visual de autoria da deputada Ione Pinheiro o relator nobre deputado Bruno Engler a quem passo a palavra para emitir o parecer de autoria da deputada Ione Pinheiro a proposição em epígrafe dispõe sobre o fornecimento de diploma em braile pelas instituições públicas e privadas de ensino do Estado para os alunos portadores de deficiência visual no que diz respeito aos aspectos constitucionais não há impedimento a tramitação da proposição a proposição visa garantir aquele com deficiência visual o recebimento de via do seu diploma em formato adequado às suas necessidades de forma a dar concretude à integração social da pessoa com deficiência e assegurar-lhe o pleno exercício do direito à informação quanto à competência para tratar da matéria deve-se reconhecer que o tema diz respeito à proteção e à integração social das pessoas com deficiência razão pela qual nos termos do artigo 24 inciso 14 da Constituição da República o Estado encontra-se legitimado para legislar concorrentemente com a União e o Distrito Federal no plano infraconstitucional temos a lei 13.146 de 6 de julho de 2015 conhecida como a lei brasileira de inclusão que busca afastar qualquer obstáculo que impeça o exercício dos direitos e garantias da pessoa com deficiência e sua plenitude o artigo 62 assegura a pessoa com deficiência mediante solicitação o recebimento de contas boletos recibos extratos e cobranças de tributos em formato acessível ainda na referida lei federal o artigo 68 prevê que o poder público deverá adotar mecanismos que garantam a pessoa com deficiência o direito de acesso à informação a proposição portanto seguindo as diretrizes da lei federal voltadas para o oferecimento de uma educação de qualidade inclusiva para as pessoas com deficiência colocando-as a salvo de toda forma de violência negligência e discriminação busca dar maior efetividade a esses preceitos encontrando-se em total consonância com as regras do ordenamento jurídico brasileiro no que diz respeito a emissão de diploma o ministério da educação já considera sua inclusão nos serviços educacionais prestados conforme o artigo 32 parágrafo 4 da portaria normativa 40 de 12 de dezembro de 2007 sendo assim a exigência criada recairia apenas do formato a ser disponibilizada em uma via do diploma mediante requerimento com o objetivo de garantir a integração social do deficiente visual sendo que a sua expedição em si já se encontra dentro das atribuições da instituição prestadora dos serviços educacionais dessa forma atento ao fato de que nem todos os cegos lembrarem e de acordo com o tipo de deficiência podem ser necessários outros recursos de acessibilidade como o uso de caracteres ampliados ou de tecnologia digital por exemplo apresentamos o substitutivo número 1 para garantir o direito a obtenção mediante requerimento de via do diploma ou do certificado de conclusão do curso em formato acessível em face em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2.196 de 2020 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 dispõe sobre a emissão de diploma ou certificado de conclusão de curso em formato acessível para pessoas com deficiência artigo 1 as instituições de ensino público e privado que entregam o sistema estadual de educação emitirão mediante requerimento e sem custo adicional uma via do diploma ou certificado de conclusão de curso em formato acessível para pessoa com deficiência parágrafo 1 a via do diploma ou certificado de conclusão de curso a que se refere o caput conterá os dados obrigatórios e seguirá os prazos de expedição e de registro em consonância com a legislação aplicável artigo 2 descobrimento do disposto nessa lei por parte de instituição privada ensegerá as seguintes penalidades inciso 1 advertência na primeira atuação de infração artigo 2 multa em caso de reincidência da infração a multa prevista no inciso segundo desse artigo será fixada entre 1 mil e 50 mil reais a depender do porte da instituição e das circunstâncias da infração artigo 3 o descumprimento do disposto nessa lei por parte da instituição pública de ensino ensejará a responsabilização administrativa da autoridade competente nos termos da legislação aplicável aqui na redação pulou do terceiro para o quinto não sei se está faltando alguma coisa ou se é só trocar para o artigo 4 um segundo dispendemos os trabalhos para para alguns instantes obrigado senhor presidente não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação deputados que discordem se manifestem pelo microfone aprovado chamamos o projeto de lei 2.215 de 2020 primeiro turno que autoriza o poder executivo a doar o município de Pouso Alegre o imóvel que especifica de autoria o deputado doutor Paulo relator deputado Gleicon Franco a quem passo a palavra para emitir o parecer sim senhor presidente de autoria do poder executivo a doar o município de Pouso Alegre o imóvel que especifica de autoria do deputado doutor Paulo após a análise do projeto senhor presidente a gente apresenta o requerimento que retrata da seguinte forma na condição de relator do projeto eu que autorizo o poder executivo a doar o município de Pouso Alegre o imóvel que especifica é que a vossa excelência nos termos do artigo 301 do regimento interno essa proposição seja encaminhada à secretaria do estado de governo para que informe essa casa sobre a situação efetiva do imóvel se há algum óbito a transferência de domínio leiteado e também a prefeitura municipal de Pouso Alegre para que declare sua quiescência ao negócio jurídico a que se pretende efetivar esse é o nosso requerimento senhor presidente obrigado deputado Glecon Franco vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo relator os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado seguindo aqui em nossa pauta então chamamos o projeto de lei 2.218 de 2020 em primeiro turno que institui o sistema estadual de atendimento integrado a pessoa com transtornos do espectro autista no estado e da outras providências de autoria do deputado cristiano silveira na ausência do relator estou avocando o relatório o parecer com a seguinte exposição a proposição em exame dispõe em síntese sobre a instituição do sistema estadual de atendimento integrado a pessoa com transtornos do espectro autista TEA tal sistema destina-se à promoção do atendimento às necessidades específicas das pessoas com transtornos do espectro autista do ponto de vista jurídico formal não há óbice a tramitação da matéria a qual se insere no âmbito da competência legislativa concorrente à vista do disposto nos incisos 12 e 14 do artigo 24 da Constituição da República ademais a matéria não se encontra entre aquelas de iniciativa reservada nos termos do artigo 66 da Constituição do Estado e portanto a propositura por parlamentar é viável vale registrar a respeito que o cerne do projeto em exame não interfere na organização administrativa do poder executivo tampouco dispõe sobre a competência de seus órgãos o artigo 1º do projeto de lei declara a instituição do referido sistema e suas finalidades o artigo 2º estabelece o significado dos conceitos de tecnologia assistiva rastreamento precoce e de profissional de apoio escolar o artigo 3º estabelece que atendimento pelo Estado a pessoa com TEA poderá ter ser prestado de forma integrada em regime de colaboração com os municípios e com assistência da União pelo serviço de saúde educação e assistência social o artigo 5º garante a educação da pessoa com TEA dentro do mesmo ambiente escolar dos demais alunos o artigo 8º estabelece que o Estado buscará formas de incentivar o desenvolvimento de pesquisa e projetos multidisciplinares com foco no autismo e na melhoria da qualidade de vida da pessoa com TEA o artigo 10º estabelece que nos processos de tomada de decisão relativas à pessoa com TEA o Estado promoverá a audiência das pessoas e entidades interessadas tais disposições estão alinhadas ao disposto na lei federal 12.764 de 2012 e representam de forma coerente com o campo de atuação da competência legislativa concorrente o desdobramento e a desinficação de suas determinações no âmbito estadual alguns outros dispositivos merecem ainda registros específicos o artigo 4º estabelece que o Estado disponibilizará avaliação por equipe multiprofissional para rastreamento precoce de possíveis sinais de autismo com vistas à intervenção precoce a reabilitação e a atenção integral com esse propósito o parágrafo primeiro do referido dispositivo estabelece um rol apriorístico com 16 especialidades de atenção à saúde além de uma cláusula segundo a qual outras especialidades não listadas podem ser incluídas caso o profissional de saúde entenda necessário ocorre que estabelecer em lei um rol tão extenso de responsabilidades não é de boa técnica legislativa maiormente quando a enumeração de especialidades de caráter nitidamente exemplificativo é seguida de cláusula de ampliação do rol a critério do profissional de saúde as características e as necessidades da pessoa com TEA são muito particulares e assim a indicação da terapêutica necessária deve ser indicada e movida em cada caso concreto o artigo 6 dispõe sobre as ações que o Estado por meio de suas secretarias competentes poderá realizar em cumprimento aos objetivos da lei o capo de tal dispositivo contém todavia menção muito concreta a órgãos do poder executivo tal especificação deve ser evitada para que seja preservada a prerrogativa de auto-organização dos poderes ademais o parágrafo único do artigo 6 assim como o artigo 7 autoriza o Estado a firmar parcerias e convênios com o propósito de fazer cumprir determinações na lei tais cláusulas invadem a esfera de ação privativa do poder executivo e violam o princípio da separação dos poderes esta foi a razão pela qual o TJMG declarou inconstitucional o inciso 25 do artigo 62 da Constituição Estadual a diz 165 o fundamento semelhante não se coaduna com o ordenamento jurídico a proposta contida no artigo 9 do projeto de lei em exame visto que tal dispositivo autoriza o executivo a regulamentar e gerenciar a utilização dos recursos humanos e materiais necessários à execução da lei isso porque a autorização legislativa para a execução de um determinado programa e de certa competência autoriza de modo implícito todas as providências administrativas conexas sendo portanto desnecessário o disposto no referido artigo 9 da proposição para a correção dos óbvices apontados constam na conclusão deste parecer emendas que visam o aperfeiçoamento da matéria tais modificações não atingem o cerne da proposição e esta ainda poderá no contexto da discussão de mérito ser aperfeiçoada sob a forma de um substitutivo em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2218 de 2020 com as emendas 1, 2 e 3 a seguir apresentadas emenda número 1 desse é o parágrafo primeiro do artigo 4º do projeto de lei 2218 de 2020 a seguinte redação parágrafo primeiro a intervenção precoce a reabilitação e atenção integral citados no caput deste artigo serão decorrentes de atendimentos nas especialidades que o profissional de saúde entender por necessária emenda número 2 desse é o caput do artigo 6º do projeto de lei 2218 de 2020 a seguinte redação artigo 6º o estado por meio de seus órgãos competentes poderá emenda número 3 suprimam-se os parágrafos o parágrafo único do artigo 6º o artigo 7º e o artigo 9º do projeto de lei 2.218 de 2020 este é o parecer o qual submetemos a discussão para discutir presidente para discutir o deputado autor da matéria deputado cristiano silveiro presidente quero cumprimentá-lo pelo relatório assim como o deputado Sávio também que trabalhou nessa proposição é evidente que ela acaba sofrendo alterações que de alguma maneira é de alguma maneira altera também às vezes a essência do que está sendo proposto de toda forma é claro que essa comissão tem que observar os aspectos constitucionais legais para que ela não possa ser questionada no futuro e aí termos um prejuízo ainda maior que é uma letra morta então eu entendo que os cuidados da técnica legislativa foram adotados e nós temos um prazo no decorrer do debate nas comissões de mérito para também fazer outros ajustes de aperfeiçoamento da matéria ouvindo os demais colegas ouvindo a sociedade que colaborou na construção dessa proposta mas eu queria destacar como que nós em Minas Gerais temos avançado nessa agenda da questão do atendimento aos autistas eu quero lembrar que nós tivemos oportunidade de aprovar aqui com voto dos colegas que inclusive compõem aqui essa comissão a lei do atendimento preferencial aos autistas com a sinalização adequada também do atendimento para esse público e evidente que ainda está longe dela já estar sendo plenamente cumprida mas em laboratórios aeroportos praços de alimentação de shopping supermercados a gente já percebe que já há o atendimento porque tem a questão peculiar uma deficiência que não se manifesta para diagnóstico físico que as pessoas conseguem identificar apenas de olhar então isso faz com que a gente traga essa questão à luz para quem presta o serviço tanto público quanto privado também a Assembleia aprovou o fim da validade do laudo o laudo para autista gente pensa vocês com validade de 30 dias o autismo não é uma doença é uma deficiência e as pessoas vai tê-la pela vida toda então não era razoável também que você tinha um laudo para comprovar o autismo que tinha uma validade de 30 dias Assembleia Legislativa proposta deputado Ulisses se não me engano nós votamos estamos em debate ou aprovamos não me recordo a proposta da deputada Ana Paula que fala da identificação inclusive semana passada a comissão da pessoa com deficiência ela discutiu e a CEDESI tem dito que tem feito um diálogo com a Secretaria de Segurança na unificação do registro civil de identificação talvez isso já possa vir até conformado eu acho que vai ser um avanço muito importante no estado de Minas Gerais e também agora essa matéria que nós estamos aqui discutindo que é a lei do atendimento integralizado a pessoa com autismo não é nenhuma proposta que se estabeleça despesas para o poder público o que nós estamos propondo é a organização do que nós já temos disponível em observância de demais legislações que já tratam por exemplo da educação inclusiva dos atendimentos de saúde mas estamos propondo uma organização de todos os serviços no atendimento às pessoas com o transtorno do espectro autista para o diagnóstico precoce para as intervenções necessárias garantindo a essa população uma melhor qualidade de vida então eu nesse sentido peço o voto favorável dos colegas sem o prejuízo da gente poder contar com a colaboração de todas e todas no decorrer da tramitação para melhorar aí talvez do mérito do que nós estamos propondo dessa matéria obrigado presidente continua em discussão não havendo outros inscritos encerra-se a discussão vamos colocar em votação o parecer deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer chamamos o projeto de lei 2455 de 2021 em primeiro turno que dispõe sobre a criação e o funcionamento de fundos patrimoniais vinculados ao financiamento de instituições públicas estaduais de ensino superior de autoria da deputada Laura Serrano relator deputado Guilherme da Cunha quem passa a palavra para emitir o parecer parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 2455 de 2021 de autoria da deputada Laura Serrano o projeto de lei em epígrafe dispõe sobre a criação e o funcionamento de fundos patrimoniais vinculados ao financiamento de instituições públicas estaduais de ensino superior o projeto de lei propõe autorizar as instituições públicas e estaduais de ensino superior a instituir fundos patrimoniais vinculados com personalidade jurídica de direito privado sem fins lucrativos para receber e administrar recursos provenientes de doações de pessoas físicas e jurídicas em sua justificativa autora recorda ser frequente em outros países a utilização de fundos patrimoniais também conhecidos como endowments para gestão de doações privadas e para investimento na educação superior a autora também registra aqui no Brasil a possibilidade de utilização da forma de associação civil para este mesmo fim foi regulamentada recentemente pela lei federal número 13.800 de 2020 dessa forma a proposição e análise busca estabelecer parâmetros para a utilização do referido modelo de financiamento para as universidades públicas e estaduais quanto a competência para dispor sobre a matéria a constituição da república assegura autonomia administrativa aos entes federados é com fundamento nessa capacidade de auto-organização administrativa que o estado estrutura a prestação de seus serviços inclusive decidindo sobre formas de financiamento adicional ao ensino superior e à pesquisa científica além disso o inciso 1 do artigo 24 da constituição da república estabelece que a competência legislativa em matéria de direito financeiro é concorrente entre a união e os estados federados logo considerando que o conceito dos fundos patrimoniais vinculados já foi estabelecido pela lei federal nº 13.800 de 2020 é legítimo o desdobramento do conceito pela legislação estadual no que se refere à iniciativa para dispor sobre a matéria o cerne da proposta não ocasiona interferência direta na conformação dos órgãos do poder executivo razão pela qual restam preservadas as regras sobre a iniciativa privativa que constam no artigo 65 da constituição do estado ainda assim alguns ajustes são necessários para segurar a separação entre os poderes ao dispor sobre os atos constitutivos dos fundos patrimoniais a proposta original detalha a composição e as competências de seu conselho de administração e de seu comitê de investimentos todavia esse detalhamento ainda que de órgãos a serem futuramente estabelecidos implica interferência na estrutura orgânica de outro poder o que deve ser mantido na esfera de autonomia do poder executivo em relação a presença de impacto econômico financeiro este inexiste seja porque está vedada a remuneração dos membros dos referidos conselhos seja porque não há criação de despesa em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei nº 2.455 de 2021 com as emendas 1 e 2 a seguir apresentadas emenda nº 1 desse aos incisos 4 e 5 do artigo 4 do projeto de lei nº 2.455 de 2021 a seguinte redação artigo 4 inciso 4 a existência de conselho de administração sua composição e competências inciso 5 a existência de comitê de investimento sua composição e competências emenda nº 2 suprima-se o parágrafo 1 e o parágrafo 2 do artigo 4 do projeto de lei nº 2.455 de 2021 obrigado deputado Guilherme da Cunha vamos colocar em discussão o parecer não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação aqueles que discordem que se pronunciem pelo microfone está aprovado o parecer chamamos agora o projeto de lei 2730 de 2021 em primeiro turno que reconhece como de relevante interesse cultural do estado a festa de São Benedito do município de Poços de Caldas de autoria do deputado Mauro Tramonte sou relator e passo a emitir o parecer da seguinte maneira proposição e análise contempla a terminologia adequada pois pretende reconhecer como de relevante interesse cultural do estado a festa de São Benedito não havendo portanto óbice jurídico a sua tramitação quanto a competência para legislar sobre a matéria o artigo 24 inciso 7 da constituição da república confere a união aos estados e ao distrito federal competência concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico cultural artístico turístico e paisagístico de todo modo a redação do artigo segundo da proposição merece reparo porque estabelece um modo específico de proteção do bem cultural por esse motivo apresentamos na conclusão da esparecer uma emenda com a finalidade de aperfeiçoar seu conteúdo por fim esclarecemos que não compete a esta comissão se pronunciar sobre o mérito da proposta cabendo a comissão de cultura a seguir realizar essa análise com base nos elementos fáticos de que dispõe em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2730 de 2021 com a emenda número 1 a ser apresentada emenda número 1 desse é o artigo seguinte segundo a seguinte redação artigo 2 o bem cultural de que trata esta lei poderá a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do estado ser objeto de proteção específica por meio de inventários tombamento registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável este é o parecer vamos colocá-lo em discussão não haver oradores inscritos encerra-se a discussão em votação aqueles que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado vamos chamar agora o projeto de lei de autoria do deputado Sávio Souza Cruz que concede atendimento prioritário a pessoas com fibromialgia nos estabelecimentos que especifica e da outras providências sou relator e passo neste momento a emitir o parecer a matéria em exame está inserida no contexto de promoção dos chamados direitos de terceira geração largamente reconhecidos pela constituição da república a integração do cidadão a vida social decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa considerado como um dos fundamentos da república federativa nos termos do artigo primeiro inciso 3 da carta magna com efeito a garantia de atendimento prioritário a determinadas pessoas é medida que confere concretude ao princípio em questão verificamos que há no ordenamento jurídico estadual três leis que tratam da matéria são elas leis 10.837 de 1992 14.925 de 2003 12.054 de 1996 por isso apresentamos o substitutivo número 1 ao final do parecer a fim de acrescentar dispositivo a essa legislação existente determinando o atendimento prioritário ao indivíduo afetado pela fibromialgia que se enquadre no conceito de pessoas com doenças graves ou doença incapacitante ou limitante em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2784 de 2021 na forma do substitutivo número 1 a seguir apresentado substitutivo número 1 altera as leis 10.837 de 27 de julho de 1992 que dispõe sobre o atendimento prioritário às pessoas que menciona nas agências e nos postos bancários estabelecidos no estado número 14.925 de 19 de dezembro de 2003 que dispõe sobre atendimento prioritário nos estabelecimentos que menciona e da outras providências e número 12.054 de 9 de janeiro de 1996 que torna obrigatório o atendimento prioritário nas repartições públicas do estado as pessoas que menciona a assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 fica acrescentado ao capto do artigo 1 da lei 10.837 27 de julho de 1992 o seguinte inciso 7 inciso 7 afetadas pela fibromialgia que se enquadrem no conceito de pessoas com doença grave ou doença incapacitante ou limitantes artigo 2 fica estabelecido ao capto do artigo 1 da lei 14.925 de 19 de dezembro de 2003 o seguinte inciso 6 a pessoa afetada pela fibromialgia que se enquadre no conceito de pessoa com doença grave ou doença incapacitante ou limitante artigo 3 fica acrescentado ao artigo 1 da lei 12.054 de 9 de janeiro de 1996 o seguinte inciso 6 as pessoas afetadas pela fibromialgia que se enquadrem no conceito de pessoas com doença grave ou doença incapacitante ou limitante artigo 4 esta lei entra em vigor na data de sua publicação este ao parecer vamos colocá-lo em discussão não havendo quem queira discutir encerra-se a discussão em votação o parecer deputados que discordam se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer chamamos então agora o projeto de lei de autoria do deputado Bruno Engler que o projeto de lei 2796 de 2021 em primeiro turno que dispõe sobre a obrigatoriedade os órgãos de trânsito do estado explicitarem nas notificações de penalidade de trânsito teor do artigo 281 parágrafo único inciso 2 do código de trânsito brasileiro relator deputado Guilherme da Cunha a quem passo a palavra para emitir o parecer parecer para o primeiro turno do projeto lei nº 2796 de 2021 de autoria do deputado Bruno Engler o projeto lei 2796 de 2021 dispõe sobre a obrigatoriedade dos órgãos de trânsito do estado explicitarem nas notificações de penalidade de trânsito o teor do artigo 281 parágrafo único inciso 2 do código de trânsito brasileiro a proposição análise pretende estabelecer obrigatoriedade os órgãos de trânsito do estado fazerem constar nas notificações de infração de trânsito expedidas o disposto no artigo 281 parágrafo único inciso 2 do CTB que assim dispõe parágrafo único alto de infração será arquivado e seu registro julgado insubsistente inciso 2 se no prazo máximo de 30 dias não for expedida a notificação da autuação entendemos que a proposição busca fundamento de validade no artigo 25 parágrafo 1º da constituição federal e da concretude ao princípio da moralidade da publicidade que devem pautar a administração pública tal como disposto no artigo 37 da constituição federal no caso das infrações previstas no CTB instituído pela lei federal 9.503 de 97 o poder de polícia administrativa submete-se a evento futuro e certo previsto em lei que se ocorrer extingue a eficácia do ato administrativo de emissão da multa de trânsito com efeito o artigo 281 parágrafo único inciso 2 do CTB impõe à autoridade que compõe o sistema nacional de trânsito dever de expedir a notificação da atuação em 30 dias da sua ocorrência sob pena de o auto de infração perder seus efeitos a divulgação desse dever que grava a administração pública e limita seu poder de polícia decorre divulgação decorre de divulgação desse dever que grava a administração pública e limita seu poder de polícia decorre dos deveres de lhanesa de lealdade boa fé objetiva que devem pautar a relação entre a administração pública e o cidadão todos esses deveres decorrem do princípio da moralidade administrativa previsto no artigo 37 da constituição federal ademais entendemos que a proposição busca dar concretude ao princípio da publicidade administrativa na medida em que impõe o dever de divulgação dos limites para o exercício válido do poder de polícia pelos órgãos que compõem o sistema nacional de trânsito no estado que estão previstos na lei federal de regência da matéria além disso ela visa informar os administrados acerca de seus direitos em face à administração pública porém entendemos ser necessário o estabelecimento de prazo de vigência para que os órgãos de trânsito no estado possam se adequar para dar cumprimento ao comando do projeto para isso apresentamos ao final do parecer a emenda número 1 que visa estabelecer o prazo de vacácio legis de 90 dias para início da vigência da proposição pelo exposto concluímos pela constitucionalidade juridicidade e legalidade do projeto de lei número 2.796 de 2021 com a emenda número 1 a seguir apresentada emenda número 1 esse é o artigo segundo da proposição a seguinte redação essa lei tem vigor 90 dias contados da sua publicação obrigado deputado guilherme da cunha vamos colocar em discussão o relatório senhor presidente para discutir o deputado bruno quero aqui agradecer o deputado guilherme da cunha pelo relatório pedir o apoio dos colegas pela aprovação desse projeto que é um projeto importante no sentido de dar mais informação ao cidadão e transparência da atividade do poder público a verdade é que nós temos no ctb uma obrigação do poder público pedir a multa em até 30 dias e quando o poder público perde esse prazo ele simplesmente emite a multa da mesma maneira torcendo que o cidadão não tenha essa informação e pague a penalidade mesmo sem a obrigação então a nossa intenção aqui é que o cidadão fique informado do seu direito que caso o estado tenha excedido o seu prazo para a emissão da multa ele não tem a obrigação de pagar e o estado emite a multa de qualquer maneira torcendo para que o cidadão não saiba dessa informação não avisa e recebe esse dinheiro indevidamente em relação a emenda eu entendo a posição do deputado Guilherme que de fato é necessário um prazo para que os órgãos possam se adaptar entendo que o prazo de 90 dias apesar de 3 meses é razoável então agradeço ao deputado Guilherme pelo parecer e peço aos pares que votem favoravelmente continua em discussão encerra-se a discussão em votação o parecer os deputados que discordam e se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer projeto de lei 2.803 de 2021 em primeiro turno de autoria do deputado João Magalhães que autoriza o poder executivo a celebrar convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA de que trata o inciso 3 do artigo 155 e o inciso 3 do artigo 158 da constituição da república na ausência do relator estou avocando a relatoria e passo a emitir o parecer da seguinte maneira projeto em tela pretende autorizar que o poder executivo celebre convênios com os municípios que assim optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA de que trata o inciso 3 do artigo 155 e o inciso 3 do artigo 158 da constituição da república sem prejuízo da competência supletiva da secretaria de estado da fazenda segundo aponta o autor em sua justificação a proposta tem por objetivo proporcionar maior transparência e eficácia na arrecadação de tributo de competência do governo do estado mas que tem sua arrecadação compartilhada com os municípios com a implementação dos convênios com os municípios a secretaria de estado de fazenda poderá contar com ampla estrutura de fiscalização dos 853 entes espalhados pelas montanhas de minas muito mais próxima do cidadão o que poderá trazer não só incremento nas receitas de ambos os entes federados mas também facilidade para os cidadãos que terão conhecimento mais célere de possíveis débitos que se encontrem gravados em seu nome a proposta envolve a possibilidade de delegação da capacidade tributária ativa do IPVA que não se confunde com a delegação da competência do imposto esta última indelegável e conferida pela constituição aos estados e distrito federal no artigo 155 inciso 3 conforme dispõe o artigo 7º do código tributário nacional a competência tributária é indelegável salvo atribuição das funções de arrecadar ou fiscalizar tributos ou de executar leis serviços atos ou decisões administrativas em matéria tributária conferida por uma pessoa jurídica de direito público a outra dessa forma caso seja de interesse do respectivo ente entes tributantes a posição de credor sujeito ativo e as funções de fiscalizar lançar e cobrar atribuições fiscais administrativas podem ser delegadas conforme expôs o autor a proposta de exame tem como parâmetro o regramento presente em nível federal no âmbito do imposto territorial rural ITR normalizado pela lei federal 11.250 de 2005 que regulamenta o inciso 3 do parágrafo 4 do artigo 153 da CF os municípios que tem a intenção de arrecadar o imposto federal pode celebrar convênios com a União adquirindo a capacidade tributária ativa na mesma esteira da lei federal a proposta em análise não impõe mas apenas faculta que o estado de Minas de Minas Gerais de acordo com o seu interesse celebre os convênios com os municípios interessados com efeito o próprio CTN no parágrafo segundo do artigo sétimo prevê que a delegação da capacidade ativa pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público que a tenha conferido preservando o interesse de ente tributário competente para a instituição do tributo dessa forma consideramos que o projeto de lei merece tramitar nesta casa ressaltamos contudo que os aspectos de conveniência e oportunidade da medida bem como a sua viabilidade prática deverão ser avaliados pelas comissões de mérito competentes em face do exposto concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2803 de 2021 este é o parecer vamos colocá-lo em discussão não havendo oradores inscritos encerra-se a discussão vamos colocá-lo agora em votação os deputados que discordem se manifestem pelo microfone está aprovado registre-se o voto contrário deputado Bruno Engler está aprovado o relatório chamamos o projeto de lei 2825 de 2021 primeiro turno de autoria do deputado Betinho Pinto Coelho que altera o parágrafo único do artigo primeiro da lei 23.792 de 13 de janeiro de 2021 que autoriza o poder executivo a doar o município de Leopoldina o imóvel que especifica relator nobre deputado Gleicon Franco a quem passo a palavra para emitir o parecer obrigado senhor presidente eu apresento o requerimento para que esse projeto senhor presidente na forma do regimento em termos essa proposição seja encaminhada à secretaria do estado de governo para que se para que se manifeste sobre a alteração pretendida esse é o nosso requerimento obrigado deputado Gleicon Franco vamos colocar em votação o requerimento aqueles que discordem se manifestem pelo microfone aprovado chamamos agora o projeto de lei 2832 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo aduar o município de Santana do deserto o imóvel que especifica de autoria da deputada delegada Sheila o relator deputado Bruno Engler a quem passo a palavra para emitir o parecer senhor presidente nós vamos apresentar um requerimento para que o projeto de lei seja encaminhado à prefeitura municipal de Santana do deserto para que declare sua acessão ao negócio jurídico e a secretaria de estado de governo para que informe essa assembleia sobre a situação efetiva do imóvel e se há algum óbvio se a transferência de domínio pleiteada ainda esclareça informações acerca dos dados cadastrais do bem obrigado deputado Bruno Engler vamos colocar em votação o requerimento aqueles que discordem que se manifestem pelo microfone aprovado chamamos o projeto de lei 2836 de 2021 em primeiro turno que estabelece normas para a realização do referendo popular para autorização de desestatização de concessionária ou permissionária de serviço público de propriedade do estado conforme disposto no artigo 14 parágrafo 17 da constituição do estado de minas gerais de autoria do deputado Eli Tarquinio relator nobre deputado cristiano silveira quem passa a palavra para emitir o parecer parecer para o primeiro turno do projeto de lei 2836 de 2021 a proposição epígrafe estabelece normas para a realização do referendo popular para autorização de desestatização de concessionária ou permissionária de serviço público de propriedade do estado conforme disposto no artigo 14 parágrafo 17 da constituição do estado de minas gerais segundo a justificação apresentada pelo deputado proponente a proposição objetiva regulamentar o modo de realização do referendo especialmente diante do disposto no parágrafo 17 do artigo 14 da constituição do estado qual prevê que a desestatização de empresa de propriedade do estado prestadora de serviço público de distribuição de gás canalizado de geração transmissão e distribuição de energia ou saneamento básico autorizado nos termos desse artigo será submetido referendo popular registramos em primeiro lugar que o disposto nos artigos primeiro segundo e sexto da proposição prevê institutos já regulamentados na lei federal 9.709 de 18 de novembro de 1998 referendo e plebiscito razão pela qual se insere no âmbito da norma federal a regulamentação dos instrumentos de exercício da soberania popular previsto nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 14 da construção da república em segundo lugar percebemos que o disposto no artigo 4 da proposição ao prever a realização de plebiscito posteriormente a realização das audiências públicas referidas no artigo terceiro e novo ordenamento jurídico estadual extrapolando o disposto no parágrafo 17 do artigo 14 da construção estadual na medida que o dispositivo além de se submeter a referendo popular além de se submeter a referendo popular a desestatização de empresa de propriedade do Estado prestadora de serviço público de distribuição de gás canalizado de geração transmissão e distribuição de energia elétrica ou ensinamento básico em relação ao disposto nos artigos 7 a 10 da proposição entendemos que a matéria encontra-se devidamente regrada na construção da república especialmente no parágrafo primeiro do artigo 37 segundo o qual a publicidade dos atos programas obras serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo informativo ou de orientação social dela não podendo constar nomes símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos razão pela qual o enunciado foi reduzido a um dispositivo que incorpora o cerne dos dispositivos com o objetivo de promover as adequações da proposição às normas constitucionais e à técnica legislativa apresentamos o substitutivo número 1 que dispõe sobre a realização de referendo popular relativa à desestatização de empresa de propriedade do estado prestadora de serviço público nos termos do parágrafo 17 do artigo 14 da construção do estado assembleia legislativa do estado de minas gerais decreta artigo 1 durante a tramitação de projeto de lei que vise autorizar a desestatização de empresa de propriedade do estado prestadora de serviço público a que se refere o parágrafo 17 do artigo 14 da construção do estado a assembleia legislativa promoverá ao menos uma audiência pública em cada uma das comissões que examinar matéria para discussão do tema artigo 2 o referendo popular previsto no parágrafo 17 do artigo 14 da construção do estado será promovido no prazo de até 30 dias contados da publicação da lei que autorizou a desestatização da empresa artigo 3 o estado somente poderá promover publicidade de caráter educativo e informativo acerca da realização do referendo popular previsto no parágrafo 17 do artigo 14 da construção do estado vedada a veiculação de conteúdos que visem influenciar a decisão do eleitor artigo 4 essa lei entre vigor na data da sua publicação obrigado deputado cristiano silveira vamos colocar em discussão o parecer senhor presidente a luz do substitutivo apresentado que traz mudanças substanciais no projeto não tive oportunidade de conhecê-lo antes eu peço vista vista concedida ao deputado guilherme da cunha é regimental seguimos seguimos a nossa pauta chamamos último projeto da primeira fase projeto de lei 2.909 de 2021 em primeiro turno que autoriza o poder executivo adora o município de Eloy Mendes o imóvel que especifica de autoria da deputada delegada Sheila relator deputado Bruno Engler com a palavra para emitir o parecer Sr. Presidente vamos apresentar um requerimento para que a proposição seja encaminhada à Secretaria do Estado de Governo para que informe essa Assembleia sobre a situação efetiva do imóvel se há algum óbvio de transferência de domínio pleiteada e a Prefeitura Municipal de Eloy Mendes para que declare sua acência ao negócio jurídico que se pretende efetivar vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo relator aqueles que discordam e se manifestam pelo microfone aprovado abrimos a nossa segunda fase discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário a presidência determina a retirada de pauta do projeto de lei 1553 de 2020 por não cumprir os pressupostos regimentais chamamos então o projeto de lei 4.481 de 2017 em turno único que declare de utilidade pública a associação cultural dos congados de São Domingos do Prata com sede do município de São Domingos do Prata de autoria da deputada Rosângela Reis na ausência do relator estamos designando o deputado Bruno Engler como opina a vossa excelência senhor presidente eu concluo pela judicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 4.481 de 2017 na forma apresentada vamos colocar em discussão encerra-se a discussão em votação ou parecer aqueles que discordam se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 979 de 2019 em turno único que declare de utilidade pública a associação comunitária do Aredor Asca com sede do município de Medina de autoria deputado doutor Jean Freire o relator na sua ausência esta presidência designa o deputado Bruno Engler como conclui o relator concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 979 de 2019 na forma apresentada obrigado deputado em discussão parecer encerra-se a discussão em votação aqueles que discordam se manifestem pelo microfone aprovado projeto de lei 1565 de 2020 em turno único que declara de utilidade pública o conselho comunitário rural de desenvolvimento rural de Cachoeirinha com sede município de Divinópolis de autoria deputado Fábio Avelar de Oliveira ausência do relator esta presidência está designando deputado Bruno Engler como conclui o relator Sr. Presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1565 de 2020 na forma apresentada obrigado deputado em discussão inserça a discussão em votação aqueles que discordam se manifestem pelo microfone está aprovado o parecer chamamos o projeto de lei 1572 de 2020 em turno único que declara de utilidade pública o Instituto Raquel Barreto em defesa da vida conselho do município de Patinga de autoria do deputado Gustavo Mitri relator estamos designando também o deputado Bruno Engler para emitir o parecer como conclui vossa excelência senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 1572 de 2020 na forma apresentada obrigado deputado em discussão o parecer inserça a discussão em votação deputados que discordam se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos agora o projeto de lei 2169 de 2020 em turno único que declara de utilidade pública o conselho da comunidade na execução penal da comarca de Montes Claros com sede do município de Montes Claros de autoria do novo deputado Gil Pereira sou relator e estou concluindo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 2169 de 2020 na forma apresentada em discussão o parecer encerra essa discussão em votação aqueles que discordem se pronunciem pelo microfone aprovado chamamos o projeto de lei 2534 de 2021 que declara de utilidade pública a associação de pais e amigos dos excepcionais a PAI com sede do município de Passa 4 de autoria do deputado Dalmo Ribeiro Silva esta presidência designa o deputado Bruno Engler na ausência do relator para emitir o parecer como conclui vossa excelência senhor presidente nós vamos apresentar requerimento de diligência ao autor vamos colocar então em votação o requerimento apresentado pelo novo relator aqueles que discordem se manifestam pelo microfone está aprovado chamamos o projeto do projeto de lei dos mil seiscentos e quarenta e três dos mil seiscentos e quarenta e três dois mil e vinte e um em turno único de autoria da deputada delegada Sheila que declara de utilidade pública associação amigos da viola a ave com sede município de São Lourenço relator nobre deputado Bruno Engler como conclui vossa excelência senhor presidente nós vamos apresentar o requerimento de diligência autora obrigado deputado em votação ou requerimento aqueles que não estão de acordo que se manifestem pelo microfone está aprovado projeto de lei dois mil seiscentos e setenta e dois de dois mil e vinte e um em turno único de autoria do deputado Cleitinho Azevedo que declara de utilidade pública associação de promoção a cidadania do bairro Santa Lúcia com sede município de Divinópolis o relator o nobre deputado Gleicon Franco como conclui vossa excelência senhor presidente pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei dois mil e sete dois mil e vinte e um na forma apresentada esse é o nosso parecer obrigado senhor deputado vamos colocar em votação em discussão ou parecer encerra-se a discussão em votação aqueles que discordam se manifestam pelo microfone aprovado projeto de lei dois mil e setecentos e setenta e sete dois mil e vinte e um turno único que declara de utilidade pública associação protetora dos animais de cana verde com sede no município de cana verde de autoria do deputado Oswaldo Lopes sou relator e estou opinando pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei dois mil e setecentos e setenta e setecentos e dois mil e vinte e um na forma apresentada vamos colocar em discussão encerra-se a discussão em votação aqueles que discordam se manifestem pelo microfone aprovado agora o projeto de lei de autoria do deputado Oswaldo Lopes também projeto de lei dois mil e oitocentos e quarenta e cinco de dois mil e vinte e um em turno único que declara de utilidade pública associação de proteção e valorização da vida animal Arca de Noé Nova Serrana com sede do município de Nova Serrana o relator nobre deputado Gleicon Franco como conclui vossa excelência o microfone de vossa excelência está fechado desculpa senhor presidente concluímos pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei dois oito quatro cinco de dois mil e vinte e um na forma apresentada obrigado deputado em discussão encerra-se a discussão em votação aqueles que discordam se manifestam pelo microfone aprovado chamamos o projeto de lei dois mil e oitocentos e cinquenta e três dois mil e vinte e um em turno único que declara de utilidade pública associação obras sociais Chico Xavier de João Pinheiro com sede do município de João Pinheiro de autoria do nobre deputado Bosco o relator o deputado Guilherme da Cunha como conclui o relator senhor presidente concluo pela juridicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei dois mil e vinte e cinco e três de dois mil e vinte e um na forma apresentada obrigado senhor deputado vamos colocar em discussão parecer encerra-se a discussão em votação os deputados que discordam se manifestem pelo microfone está aprovado chamamos o projeto de lei de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior projeto dois mil oitocentos e sessenta e dois perdão 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 pulamos aqui projeto de lei dois mil e oitocentos e cinquenta e dois mil e vinte e um de autoria do deputado João Vitor Xavier que declara de utilidade pública associação de comunicação e cultura de florestal com sede município de florestal também de autoria do deputado João Vitor Xavier como já falado o relator deputado Glecon Franco como conclui o relator senhor presidente concluímos pela justicidade constitucionalidade e legalidade do projeto de lei dois oito cinco oito de dois mil e vinte e um na forma apresentada obrigado deputado em discussão parecer encerra-se a discussão em votação deputados que discordem que se manifestem pelo microfone aprovado agora sim o deputado o projeto de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior projeto de lei dois mil e oitocentos e sessenta e dois de dois mil e vinte e um que declara de utilidade pública associação sabores de açucena asa com sede do município de açucena o relator é o novo deputado Bruno Engler como conclui o relator parecer conclui pela justicidade constitucionalidade e legalidade do PL dois mil e oitocentos e dois mil e vinte e um obrigado deputado em discussão parecer encerra-se a discussão em votação aqueles que discordam se manifestam pelo microfone aprovado chamamos o projeto de lei dois mil e oitocentos e sessenta e sete dois mil e vinte e um em turno único de autoria do deputado Tito Torres que dá denominação a rodovia MG zero quarenta no trecho que especifica o relator é o novo deputado Guilherme da Cunha como conclui o relator seu presente eu apresento requerimento de diligência autor e a Cegove obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento apresentado pelo relator aqueles que discordam se manifestam pelo microfone portanto está aprovado chamamos agora o projeto de lei dois mil e oitocentos e setenta e quatro de dois mil e vinte e um em turno único de autoria da deputada Beatriz Serqueira que declara de utilidade pública a associação de assistência social unidos do propósito no propósito educacional Uniped com sede do município de Belo Horizonte relator nobre deputado Cristiano Silveira como conclui o relator presidente apresento requerimento de diligência autora obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento aqueles que discordam se manifestam pelo microfone está aprovado chamamos o projeto de lei dois mil novecentos e cinco de dois mil e vinte e um em turno único que declara de utilidade pública o conselho comunitário de segurança pública de papagaios com ZEP com sede do município de papagaios de autoria do deputado Inácio Franco o relator é o deputado Bruno Engler como conclui o relator seu presidente parecer conclui pela judicidade constitucionalidade e legalidade do PL dois mil novecentos e cinco dois mil e vinte e um obrigado deputado vamos colocar em discussão encerra-se a discussão em votação aqueles que discordem que se pronunciem pelo microfone aprovado chamamos o projeto de lei dois mil novecentos e oito de dois mil e vinte e um em turno único que declara de utilidade pública associação oficina do esporte de Piraúba conselho do município de Piraúba autoria da deputada delegada Sheila relator deputado Bruno Engler como conclui vossa excelência senhor presidente nós vamos apresentar o requerimento de diligência autora obrigado deputado vamos colocar em votação o requerimento aqueles que discordam se manifestam pelo microfone aprovado projeto de lei dois mil novecentos e dezenove de dois mil e vinte e um em turno único de autoria do deputado Noraldino Júnior que declara de utilidade pública associação esportiva e cultural Brasil Itália concede município de Juiz Fora o relator ao novo deputado Guilherme da Cunha como conclui vossa excelência senhor presidente só apresentando o requerimento de diligência autor obrigado deputado vamos colocar em votação agora o requerimento aqueles que discordem que se pronunciem pelo microfone está aprovado assim encerramos a nossa segunda fase terceira fase recebimento discussão e votação de proposições da comissão indago aos nobres pares se há alguma manifestação ok passa-se não, perdão cumprindo a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos boa tarde a todos muito obrigado obrigado Obrigado.